Eu acho que para vocês Já vai estar aparecendo no YouTube Vou iniciar a gravação já Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos Muito obrigado pela Presença de vocês Agradeço a Mais uma vez vocês estarem aqui Presente conosco Muito agradecido Muito obrigado àqueles que já estão Eventualmente nos acompanhando Lá no YouTube Sejam todos bem-vindos Hoje já são 19 horas 303 minutos nesse exato instante Muito obrigado pela presença Em nome do CiaGram E todo o corpo de profissionais Que compõem o CiaGram Cerca de 40 profissionais Entre doutores, mestres Profissionais graduados Especialistas nas mais diversas áreas Eu agradeço a presença de todos Seja bem-vindo, Sandro Já dei as boas-vindas ao Flávio Hoje nós teremos a presença Dos professores Eder Cassetari Que falará sobre o tema Lean Six Sigma E o professor Oswaldo Godoy Que falará conosco A respeito do tema Gestão de ativos Ambos são profissionais Altamente especializados São referências aí de mercado O Oswaldo Tem uma Tem uma Um cabedal Bastante avançado Em relação à parte De gestão de ativos Pois ele também é representante De uma empresa Brasileira Francesa Que ele vai ter a oportunidade De falar a respeito Para vocês E também O professor Eder É um profissional Também oriundo de mercado Com grande especialidade Na indústria E portanto Eu tenho certeza Que a apresentação de ambos Será especial Eu não vou demandar Energia Fazendo a apresentação Dos dois Caberá a eles Fazerem a sua própria Autoapresentação Eu vou me permitir Cinco minutos aí Para poder falar A respeito do que é O SEAGRAM Então apenas Recordando A todos vocês O SEAGRAM É o centro de estudos Centro de estudos avançados De gestão de riscos Ativos E manutenção É um É um grupo Formado por 40 profissionais Dos mais diversos tipos Como eu já mencionei Cuja intenção E o motivo Da formalização Deste grupo É levar conhecimento A esse mercado brasileiro E também estrangeiro Na área industrial Obviamente No âmbito empresarial Nas mais diversas Dos mais diversos temas Como vocês Acredito Aqueles que já estejam inscritos No canal do YouTube Podem estar Estar acompanhando Nós temos Cerca de 40 lives Entre lives Palestras Entrevistas Já estamos No segundo seminário Temos a intenção De fazer O terceiro seminário Provavelmente Em julho Vai depender Do andamento Aí do mercado Porque mês de julho Normalmente é mês de férias E o pessoal Prefere dar uma relaxada Então provavelmente Faremos o terceiro seminário Em agosto Talvez tenhamos Uma ou duas palestras Em julho Apenas para atender Alguma coisa Que o pessoal Tem pedido Mas a intenção Não é sobrecarregar Os profissionais Com muita informação Mas ir aos poucos Fomentando E divulgando Temas que sejam Importantes Como a finalidade É levar Temas ligados Ao ambiente Industrial E empresarial É por isso Que nós estamos Aí Nos reunindo Constantemente Para que Estejamos também Oferecendo Esse tipo De informação Para o ambiente Universitário Uma parte Desses Desse projeto Nós estamos Nos esforçando Para fazer com que Ele se concretize A uma grande Faculdade Aqui na região De São Bernardo Do Campo Que nós esperamos Que isso Acabe acontecendo Porque Os cursos De gestão De manutenção E ativos Ou gestão De ativos E manutenção Eles estão Rariando No mercado brasileiro Hoje nós temos Apenas a FEI Que é o centro Universitário Da FEI Que tem o curso De pós-graduação Em gestão De manutenção E ativos Que tem uma turma Rodando Inclusive Que termina agora Em novembro Deste ano Temos O IPOG Que é uma outra Entidade Que está Ocupando um espaço Bastante grande Na área de Cursos de pós-graduação Já é uma entidade Forte em outros Diversos cursos De pós-graduação E basicamente Tínhamos Uma Outra faculdade Que estava Disponibilizando O curso Porém Interrompeu Suas atividades Agora Não a faculdade Em si Mas interrompeu A formação Do curso De gestão De manutenção E ativos Uma outra Faculdade Que tinha Esse curso No Rio de Janeiro Também interrompeu A formação Do curso De gestão De manutenção E ativos E uma outra Faculdade Aqui no estado De São Paulo Ela está No meio Do caminho Parece Parece que vai Formatar Alguma turma Mas isso ainda Não aconteceu E temos Uma outra No interior Do estado Então A intenção Do SEAGRAM É fomentar Isto Para que Estes profissionais Possam também Através De outras Faculdades Que nós Estejamos Desenvolvendo Nossas atividades Levarmos A atualização Porque a área De gestão De manutenção Gestão De ativos Hoje É de extrema Importância Para o mercado Brasileiro Principalmente Um mercado Que está Se recuperando E se recuperando Rapidamente E nós Contamos Com todo Esse cabedal Que nós Temos hoje Disponível No SEAGRAM Para que Os professores Que já estão Atuando No ambiente Universitário E não só No ambiente De graduação Mas também Principalmente No ambiente Universitário Ou De mestrado E doutorado Eles possam Levar O tema Para esses Espaços E com isso Trazer E levar Mais incentivos Para Este fomento Do conhecimento Da área de gestão De manutenção E gestão De ativos Então eu Novamente Agradeço A presença De vocês Muito obrigado Eu quero Chamar A presença Agora Do professor Eder Cassettari Que é O professor Master Science Que estará Desenvolvendo O tema Hoje Lean Six Sigma Com todos Vocês Eu vou Deixar A palavra Com o professor Eder Eu estarei Saindo De cena Desligando O meu Vídeo E o meu Microfone Eu peço Também A vocês Que estão Aqui Presentes No Zoom Permaneçam Como estão Com o microfone Fechado E o vídeo Fechado Como estamos Sendo Estamos transmitindo Diretamente Para o YouTube Com a minha saída Ficará apenas A presença Do professor Eder Eder Seja muito Bem-vindo Extremamente Agradecido Por sua Presença Sabemos Da dureza Que é Ter você Afinal Você não Só está Ocupado Com os seus Dias Mas as suas Noites Também São ocupadas Muito obrigado Conseguimos Encaixar você No dia de hoje Seus outros Dias São Já ocupados A gente sabe Muito obrigado Por ter aberto Um espaço Na agenda Para que Estivesse aqui Conosco Presente A palavra É tua Éder Eu estou Me retirando Só retorno Então Depois que você Passar a palavra Para o Godoy E estarei de volta Ao final Da palestra Do Godoy Boa palestra A vocês Divirtam-se E aprendam Aproveitem E grudem Na jugular Do nosso amigo Éder A mais Felicidades Fiquem com Deus Então Mestre Zen Muito obrigado Então Primeiramente Mais uma Uma vez Obrigado Pela oportunidade De estar aqui No Cagano Falando De um tema Que eu Sou apaixonado Vamos lá Vamos fazer A minha Projeção Estão enxergando A minha Apresentação Tá bom Então pessoal Queria falar Um pouquinho Com vocês A respeito De Lean Six Sigma Na era Da inteligência Artificial E indústria 4.0 Então eu me chamo Éder Cassetari Eu faço parte Da equipe Do Cagano Que é o Centro de Estudos Avançados De gestão De risco Ativos E manutenção Então hoje Prosseguindo Nas palestras Nós estamos No dia 24 Vai ter A minha palestra A palestra Do professor Godoy E para quem Não me conhece Eu vou fazer Uma breve Apresentação Então Meu nome Éder Cassetari Eu sou Engenheiro Mecânico Com ênfase Automobilística Eu sou Formado Pela FEI Já faz um tempinho Sou mestre Em engenharia Mecânica Com ênfase Em fabricação Pela Universidade Estadual de Campinas Pela MECAMP Atualmente Eu faço Doutorado Na escola Politécnica Da USP E eu curso Disciplinas Isoladas No doutorado De Engenharia De Sistemas E Computação Do Instituto Militar De Engenharia E vocês vão entender Bem isso daí Por que eu estou fazendo Isso ao longo Da palestra Bom Eu sou oriundo Da indústria Eu tenho 23 anos De experiência Numa multinacional americana Na área automotiva Desempenhei Várias funções Sempre ligadas De forma direta Ou indireta Na área de engenharia Trabalhei com Manufatura Trabalhei com Chão de fábrica Com qualidade Com Insect Sigma Gerenciamento De projetos Parte de confiabilidade De processos A produção Propriamente dita Analytics E a parte De pesquisa operacional Que no início De carreira Eu era engenheiro De simulação Tenho algumas Especializações Em função Dos trabalhos Que eu desempenhei Na indústria Então eu sou Lean Manufacturing Lean Office Que atualmente Se chama Lean Services Expert Eu tenho formação Pelo Lean Learning Academy For Executives Do México Por intermédio da Ford Pelo Lean Institute Brasil E pelo Lean Institute Estados Unidos Eu sou Lean Six Sigma Master Black Belt Sunset E Deployment Champion Tenho certificações Pelo Six Sigma Academy Meio dos Estados Unidos E pela consultoria QPB Aqui do Brasil Tenho uma consultoria Que é a Master Lean Six Sigma Que é uma consultoria Voltada Para a área de engenharia de produção Lean Six Sigma Data Science Pesquisa operacional E Analytics E eu sou docente Eu sou docente Na Universidade Em Bimurumbi Para as escolas Engenharia Mecânica Engenharia de produção E Data Science Basicamente Eu dou disciplinas Na área de engenharia básica Na parte de gestão E formação básica De engenharia de produção Todas as estatísticas Possíveis e imagináveis E sou o professor titular Das cadeiras de pesquisa operacional Nessa universidade São três Também sou professor Do curso de pós-graduação De Data Science Big Data Sou docente Na Univesp Que o braço é a D da Unesp Sou docente Master Black Belt Sansei Na faculdade Pitágoras No curso de MBA De qualidade E certificação Black Belt Que inclusive Tem tudo a ver com esse assunto Aqui Que eu vou falar Na nossa palestra de hoje Sou membro do Comitê de Educação E Engenharia E Chairman Do Congresso Da SAE Brasil Na Sociedade Dos Engenheiros Automotivos Que agora virou Sociedade dos Engenheiros Da Mobilidade Porque a gente tem patinete A gente tem Um monte de alternativas Agora bicicleta E afins Sou membro Do Operational Research Society Do Reino Unido Que eu acho que é A sociedade de pesquisa operacional Mais importante do mundo Sou membro do grupo De pesquisadores Em pesquisa operacional Do Instituto Militar De Engenharia Do CASNAV Que é o Centro De Estudos Avançados Da Marinha Sou avaliador De alguns congressos CIMEP ENGEP EIOM SAE Brasil COBENG E revista de marketing Brasileira E eu sou integrante Do grupo SEAGRAM Na disseminação E informação De profissionais Do futuro Na área de gestão De ativos Bom Quando eu falo A respeito De Lean Six Sigma Sempre uma das perguntas Que o público faz É Nossa O que tem para ler O que tem para Eu começar a fazer A minha formação Então eu sempre coloco Um Slide Nas minhas Apresentações Falando de alguns livros A quantidade de livros Hoje de Lean Six Sigma É extremamente grande Então a gente tem Por exemplo Alguns Clássicos Que seriam O livro do Rotondara Que foi um dos primeiros Ou os livros Do Michael George Só que tem um monte De especializações Agora Tem livros relacionados Com a parte de hospitais Logística Liderança Livros específicos Da parte de estatística De Six Sigma E em especial Eu quero falar hoje Para vocês De um Que também é Do Michael George E o Michael George Ele é um dos Como direi Profetas Do mundo Six Sigma Já desde Que o Lean Six Sigma Surgiu Que é esse The Lean Six Sigma In the New Age Of Artificial Intelligence Porque agora A gente Com o advento Da indústria 4.0 A gente vai ter que Repensar Não só O Six Sigma Com a qualidade Com a forma Que a gente faz A qualidade Que é a história Da qualidade 4.0 A minha consultoria Também dá treinamento Nessa área Além de fazer As certificações De Green Black E Master Black Belt Então pessoal A gente Para a gente Entender Com profundidade Esse tema Eu preciso fazer Algumas pontuações Com vocês Então a primeira Delas Que que é Essa história Do Six Sigma Que que é o Sigma Para que que serve Isso daí Então vamos dar Uma visão geral Desses tópicos Para vocês entenderem Por que Que agora A gente vai precisar Repensar a qualidade A gente vai precisar Repensar o Lean Six Sigma O que que mudou O que que aconteceu Dentro da indústria 4.0 Para a gente Estar tendo Que fazer Essa mudança Esse novo Posicionamento Esse foco novo Então a gente Então a gente Pensando Em termos Mais holísticos A respeito De De Lean Six Sigma Tendo uma visão Geral A gente poderia Dizer o seguinte O Lean Six Sigma É um conjunto De ferramentas De princípios Que envolvem Tanto a parte De estatística Quanto a parte De qualidade Propriamente dito Dentro do Six Sigma Pessoal A gente tem A gente combate Assim absurdamente O achismo Você não pode Achar nada Principalmente O engenheiro O engenheiro Tem que tomar Decisões Baseadas em dados E a gente Tem que aprender A tratar Esses dados E inclusive Uma outra área De especialização Minha Que é a parte De pesquisa operacional Sem essa base A gente não consegue Fazer nada A gente não toma Boas decisões E a gente De forma alguma Pode Tomar decisões De forma intempestiva Sem ter informação A respeito dos dados De forma muito 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 Simples O conceito Do Six Sigma É a gente Conseguir ter 34 defeitos A cada 10 milhões De oportunidades Que é esse 3,4 defeitos Por milhão Que aparece aí E a gente Pessoal Tá muito 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 longe Disso Muito longe Então O que que acontece Quando a gente Tá falando De Six Sigma Pra gente Chegar Nesses Novos Níveis A gente Precisa mudar Nosso mindset A gente Precisa mudar Nossa mentalidade Então De uma forma Geral Então ele É um abrangente Esforço De mudança Cultural Visando Posicionar Uma empresa Para a maior Satisfação Do cliente Lucratividade E competitividade E uma outra Coisa Muito importante Pessoal Que a gente Precisa ter Na cabeça A gente Não vai Six Sigma Porque é bonitinho Porque é legal Porque tá na moda A gente Faz Six Sigma Pra ganhar dinheiro É pra isso Que serve Six Sigma Six Sigma Serve pra aumentar A lucratividade Da empresa Ela é aplicável A qualquer tipo De organização No início Se popularizou Que existia Lean Six Sigma For Manufacturing Isso não é verdade Eu profissionalmente Como membro Da indústria Eu apliquei Muito mais Na parte De manufatura Do que na parte De serviços Mas como consultor E principalmente Depois que eu Que eu fundei A Massa Lean Six Sigma Eu diria Que quase 80% Das minhas consultorias Estão relacionadas Com a parte De serviços Então é uma Metodologia Que serve pra tudo Porque tudo Tem processo E é isso Que a gente Precisa enfiar Na cabeça Mesmo As As atividades Que não tem Produto físico Elas tem que ter processo Elas tem que ter padronização Os conceitos Lá do 5S Continuam valendo O conceito Chave Do Kaizen Que é o Mo Tainai Que é Combate a desperdício Continua valendo E a gente tem Desperdício em tudo Em todos os tipos De processo Isso É uma escala De qualidade Como se fosse O CPK O CP Que a gente usa E daí Traduzindo de forma Muito simples Ser seis sigma Significa ter Algo em torno De 3,4 Defeitos Por milhão Por milhão De oportunidades Montadora Talvez esteja Entre nível 3 E nível 4 As montadoras O mundo das montadoras E das autopeças Então a gente ainda Está muito distante Desse Conceito Desse padrão De seis sigma Mas a gente Precisa trabalhar Para chegar lá E esse padrão Ele é muito importante Dentro da indústria 4.0 Em função De toda a automação Que a gente faz Em função De todo O tratamento De dados Que a gente faz O volume de dados Que a gente tem E a padronização Dos processos Que nós temos Então o que acontece Nessa visão geral Eu diria que ela É uma poderosa Estratégia É muito mais Do que uma ferramenta Ela é uma estratégia De negócios Ela tem a capacidade De solução De problemas Baseados em estatística A gente tem Um grande inimigo Nos nossos processos Pessoal Que chama-se Variabilidade E variabilidade É um problema Estatístico Então a gente Tem que ter Uma solução Estatística Para esse tipo De problema E a solução Estatística Quem dá É o seis sigma Ele leva A excelência operacional E a uma mudança Cultural Porque ela Muda A mentalidade Da empresa Como um todo E como eu falei E como eu falei Gera resultados Significativos Em termos De finanças Então pessoal A gente faz Seis sigma Não porque ele é uma moda A gente faz seis sigma Para ganhar dinheiro E a gente ganha muito dinheiro Com isso Dentro ainda Da visão geral O que mais Que a gente pode falar É uma abordagem Sistemática Para redução De defeitos Que afetam O que é importante Para o cliente Que é o critical To satisfaction Que a gente chama Dentro do seis sigma E de ferramentas A gente tem esquemas De qualidade Estatística Parte de processo Mas basicamente A gente tem Um conjunto De ferramentas De qualidade Conjunto avançado De ferramentas De qualidade Junto com um conjunto Avançado De ferramentas Estatísticas E o seis sigma Nada mais é Que uma medida Estatística Da capacidade Do nosso processo Assim como Um referencial Um ambiente Marketing De comparação Então como é Que eu consigo Comparar Por exemplo Dois processos Para saber Qual deles Tem a melhor Qualidade Eu consigo Fazer isso Através de algumas Ferramentas Tipo capacidade Do processo Dentro do próprio Nível Six sigma Que a gente tem Ele é um compromisso Com os nossos clientes Para alcançar O nível adequado De desempenho Porque ele foca Os esforços Da organização Como um todo No que é crítico Para o meu cliente Mas o seis sigma Ele é uma Uma estrutura Ela é uma Organização E como é Que ela funciona No topo Da cadeia A gente tem Originalmente Pessoal Até tinha mais Uma Uma posição Que era o seis sigma Que acabou caindo Em desuso Agora Então o que a gente Tem agora É uma posição Que chama-se Deployment Champion Deployment Champion Ele é O gerente Administrativo Do programa Seis sigma Dentro de uma empresa Abaixo dele Tem um Master Black Belt Então quem que é O Master Black Belt O Master Black Belt Ele é o gerente Técnico Dessa área Dentro da empresa Ele toca isso daí Do ponto de vista técnico Ele coordena Os gerentes De projetos Que são os Black Belt Os Black Belt São efetivamente Quem tocam os projetos Os Black Belt Tem ajudantes Os ajudantes Se chamam Green Belts Então os Green Belts Eles têm um conhecimento Menor que o conhecimento Do Black Belt Mas eles são Os braços direitos Do Black Belt Quando eles estão Tocando projetos E daí você Treina o resto Da equipe De forma que eles Consigam interagir bem Com os Green E com os Black Belts Que são os Yellow Belts White Belts Ou Team Members Daí depende Do nome Que a empresa dá Depende se a empresa De cunho americano De cunho europeu Mas basicamente A grande estrutura Que tem Dentro do Seis Sigma É isso E só pra vocês Entenderem A contextualização Um pouco melhor É Em 1980 Em 1980 A Motorola Ela não sabia Como é que se tratava De forma estruturada De forma Organizada O problema Da viabilidade Dentro da empresa Então o Bob Gavin Que era o executivo Número um Ele implementou Na empresa Essa metodologia Seis Sigma E acabou se tornando Um ícone Em termos de resultados E a empresa Começou a ficar conhecida Como líder global De qualidade E lucratividade Daí o que aconteceu Mas até aí A metodologia Ainda não estava Totalmente consolidada Existiam alguns Pequenos detalhes Para serem Melhorados Em especial O foco E daí surge A maior estrela Do Seis Sigma Que foi o Jack Welch Que foi o executivo Número um Da General Elétrics Que foi o Que até onde eu sei É o executivo Mais bem pago Da história E o mais inovador Ele começou A se interessar Pelo programa Seis Sigma E em 96 Ele criou O primeiro programa Seis Sigma Dentro da General Elétrics E investiu Mais de 200 milhões De dólares Para fazer treinamento De 200 Master Black Belts 800 Green Belts E mais de 60 mil Green Belts Dentro da empresa Com uma força total De trabalho De 222 mil Colaboradores Então olha só Ele tinha mais de 800 Black Belts Da empresa Mais de 800 Tocadores de projeto E daí o que aconteceu Com isso Em 1998 Graças a A execução Dos projetos Seis Sigma 500 milhões De dólares Investidos No Seis Sigma Foram recompensados Por ganhos Na ordem De 750 milhões De dólares Em 99 Esse valor Subiu Para 1,5 Bilhão De dólares Então pessoal A gente faz Seis Sigma Por causa disso A gente faz Seis Sigma Para ganhar dinheiro E tem até uma frase Famosa dele Que fala o seguinte Esses resultados Financeiros São consequência Do aumento De market share À medida que Os consumidores Cada vez mais Sentem Os benefícios Do programa Seis Sigma Da General Electric Dentro de seus Próprios negócios Então começou A haver um controle Efetivo Do conceito De variabilidade E qual que é A estratégia Então a primeira Grande estratégia Que a gente tem Dentro do Seis Sigma É a voz do cliente Eu preciso entender O que é importante Para o cliente Que dentro Do nosso linguajar A gente fala Que é o critical To satisfaction CTS E obviamente Não preciso nem falar Eu quero reduzir Defeito Eu quero aumentar O meu nível De qualidade E olhando Do ponto de vista De De qualidade De estatística Isso significa Centralizar O meu alvo Ou seja Mirar O meu processo Para o alvo Que eu quero Que está baseado No que é importante Para o cliente E reduzir A variabilidade De forma Que inerentemente As variações De processo Elas não desviem Tanto do alvo Ou desviem O necessário Dentro Do nível De qualidade Do nível De capacidade Do meu processo E o 6 Sigma Torna-se Um programa De melhoria Contínua Eu vou explicar Inclusive Uma Diferença Importante Que precisa ter Quando a gente Está falando De melhoria De processo Tem várias Metodologias Que fazem isso O PDCA Do DEMEN Faz isso O Lean Manufacturing Da Toyota Faz isso O 6 Sigma Também Faz isso Mas dessas Metodologias A única Que consegue Resolver Problemas De variabilidade É o 6 Sigma Porque nem o PDCA E nem o Lean Possuem Ferramentas De estatística E quando a gente Está falando De um problema Estatístico A gente precisa Dar uma solução Estatística Eu preciso ter Ferramentas Estatísticas E daí A gente tem Várias possibilidades De morfologia Dentro dos meus Trabalhos De 6 Sigma Eu posso Fazer Projeto Ou reprojeto De processo Que são Metodologias Tem as duas Principais Metodologias Que se chamam DMAIC E DEMEDV Eu posso Fazer Reprojeto Do meu produto Porque às vezes O meu produto Tem uma característica Tem uma propriedade Tem uma determinada Cota Uma determinada Função Que esse conjunto Ele causa Uma variabilidade No meu processo De fabricação E daí Eu vou usar Um tipo De metodologia Que se chama Design For 6 Sigma E além disso Por se tratar De projeto 6 Sigma E depois A gente vai Juntar O Lean A gente vai Juntar O know-how Que tem O 6 Sigma Em termos De redução De variabilidade Com o Lean Que tem A visão Holística E tem A metodologia Que está Por detrás Do Mo Tai Nai Que é justamente Você combater Desperdício E se torna A ferramenta Lean 6 Sigma Mas para fazer Isso daí A gente precisa Fazer os projetos Então também É uma ferramenta De gerenciamento De projetos E quais São as minhas Referências As minhas Referências Primeiro É o cliente É quem Recebe O produto Serviço Informação É o meu Foco de trabalho É a oportunidade Ou seja Todas as possibilidades Que podem dar certo Ou podem dar errado E é A relação Entre sucesso E fracasso Todo o resultado De uma oportunidade De satisfazer Ou não A especificação Ou a expectativa De novo Relembrando Que ela está Focada dentro Do critical To satisfaction O que é importante Para o meu cliente E como é que a gente Consegue ganhar dinheiro Então a gente consegue Ganhar dinheiro Reduzindo o custo Então de forma Eu gosto muito Desse diagrama Que é um diagrama Bem simples E acaba explicando muito O que acontece É assim A gente tem um custo Que a gente De projeto Seis sigma Que a gente descobre Fazendo os projetos Só que a gente percebe Que quando a gente Está fora Desses padrões Quando a gente Está fora De padronização De processo De controle De variabilidade A gente tem um custo Que é o custo Da má qualidade Que é o que Eu perco De dinheiro Quando eu estou Fazendo as coisas De forma Que o meu cliente Não aceita Não consigo vender Eu perco esse valor E daí eu tenho Uma determinada margem Isso daqui De forma muito Muito simples Esses três aqui Eles compõem o preço Se eu quiser aumentar A minha margem Não dá para simplesmente Pegar essa reta Da parte de cima Do meu Do meu gráfico E empurrar para cima Porque tem leis De mercado Se eu fabrico A 50 E meu concorrente Fabrica a 5 Eu vou perder Então não adianta Fazer isso Então qual é a ideia Que está embutida Dentro do 6 Sigma Ou do Lean 6 Sigma A ideia Que a gente está aqui É a gente Diminuir O custo Da má qualidade Quando eu faço Isso daí A minha margem aumenta Ainda tem mais Uma vantagem Pessoal Eu posso pegar E posso repassar Parte da minha margem Porque efetivamente A margem Já está maior Como transferência De ganho Para o meu cliente E daí eu consigo Abaixar meu preço E eu consigo Ficar mais competitivo Para o mercado Então de novo É mais uma forma De eu conseguir Ganhar dinheiro Então essa Que é a ideia Que está por detrás Do 6 Sigma E quais que são Os benefícios Que eu tenho Quando estou fazendo A implementação Então é basicamente O que eu já comentei Redução de custo Aumento de produtividade Competitividade Aumento de market share Satisfação E principalmente Fidelização Do meu cliente Porque o meu cliente Começa efetivamente A gostar do meu produto Do meu processo Do meu serviço Redução de tempos De ciclo Melhora de qualidade Redução de defeitos Vantagem estratégica E principalmente Pessoal De novo Lucros maiores 6 Sigma Serve para ganhar dinheiro Bom O que que é a base Da metodologia A base da metodologia É conhecimento Então para a gente Ter sobrevivência Do negócio A gente precisa Ter satisfação Do cliente Que está relacionado Com qualidade Preço E prazo Que está relacionado Com capacidade de processo Ou desempenho Que está relacionado Com nível de variação Do processo Que está relacionado Com conhecimento E o caminho contrário Também é a mesma coisa Então a habilidade Que a gente tem De aprender Mais rapidamente Que os nossos concorrentes E a metodologia Lin 6 Sigma Dar essa velocidade Para a gente Torna uma vantagem Competitiva Importante E sustentável E se a gente For organizar Esse conhecimento Sem o Lin 6 Sigma E com o Lin 6 Sigma A gente chegaria Num diagrama assim Na verdade A gente vê E principalmente Eu vejo isso Pela minha experiência Como consultor na área Que tem um monte de gente Que não faz ciência O pessoal faz arte E pra gente Transformar arte Em ciência A gente tem que ter disciplina E essa disciplina Chama-se Lin 6 Sigma E por que disso? Porque na arte Pessoal A gente tem o caos A gente tem um monte De desperdício Que é o motainai Que se fala tanto No 5S E a gente literalmente Faz o que o pessoal Comenta A gente apaga o incêndio Como ciência A gente tem ordem A gente tem padronização A gente tem redução De variabilidade A gente tem mais conhecimento Do nosso processo A gente consegue Treinar pessoas Com esse conhecimento E consequentemente A gente tem decisões Mais assertivas E por que o 6 Sigma É diferente Das outras metodologias Como eu comentei A gente tem várias Metodologias de processo Uma delas Eu já comentei com vocês O 6 Sigma É a única ferramenta De melhoria de processo Ela tem ferramentas estatísticas Então se você tem Um problema estatístico Que é por exemplo Variabilidade Quem vai te dar Uma solução É o 6 Sigma Então Está relacionado Com comprometimento Competência E envolvimento Da liderança Com pessoas dedicadas Partial time Que a gente chama 50% Ou 100% A redução De defeitos E erros Ela foca Em projetos De melhoria Ela é Uma Vamos dizer assim Uma continuação Strong Uma continuação Forte Dos processos Kaizen Ela utiliza Metodologias E ferramentas Essenciais Ela é guiada Exclusiva E estritamente Por dados Então as decisões Se tornam mais assertivas Ela tem validação Estatística E contra dados A gente não consegue mentir E consequentemente A gente acaba ganhando Dinheiro com isso Bom E como é que são As metodologias Né Então A primeira metodologia Que é a mais famosa Que é inclusive A metodologia Original Se chama DMAIC DMAIC É um acrônimo Das primeiras letras Para define, measure E analyze Improve Control Ou seja Definir Medir Analisar Melhorar Controlar O define Ele seleciona O que é o critical To satisfaction O que é o foco Do meu cliente O measure Ele cria E valida O sistema De medição O analyze Ele identifica As fontes De variação E foca O nosso trabalho No que é importante Para o nosso cliente O improve Ele descobre Os relacionamentos De processo Estabelece Novos procedimentos E padrões E finalmente O control Ele implementa Os controles De processo Para garantir Que quando houve A mudança A mudança Seja estável E o meu processo Não volte A ser como era Além disso daí O que acontece Quando você tem Uma estrutura Mais robusta De seis sigma Dentro da empresa Você tem até Um Uma outra possibilidade Que é o redesign Porque às vezes Na hora que você Faz o analyze Aqui Consequentemente Pelo fato De quando você Fez a definição Você ainda não Tinha observado Os dados Pode acontecer Que você precisar Fazer Alguns pequenos Ajustes No define Isso é absolutamente Normal Dentro de um Projeto Eu diria Que mais da metade Dos projetos Se eles forem Feitos Com todas Os regores Que a metodologia Lince e sigam A pad Vai chegar Aqui Algum pequeno Ajuste A gente vai Fazer Então a gente Volta aqui E acerta O define E segue Novamente Uma outra coisa Também Que a gente Pode fazer Normalmente Isso daí É de responsabilidade Do master Backbelt É o Demark R R de replicate Então o que ele faz Ele aplica A metodologia Demark E daí ele faz O seguinte Tá bom Do conhecimento Que eu adquiri Aqui dentro O que que eu consigo Replicar Para outros processos Isso daí É a parte Do replicate Que normalmente É feito Pelo master Blackbelt Além disso daí A gente tem A metodologia Que eu comentei Para vocês lá Que é o Design for Six Sigma Design for Six Sigma É uma metodologia Que tem por objetivo Você verificar Se no seu produto Existe alguma propriedade Alguma característica Que possa estar causando Influência em termos de variação Para o seu processo Tem várias metodologias Uma das mais famosas É o DEPOV Define Caracterize Optimize E Verify Além disso daí A gente tem metodologias Específicas Para você fazer Projeto do processo A mais famosa Delas É o DEMEDF Define Quando está trabalhando Com isso daí Na prática É muito comum A gente ter que fazer Um ajuste Porque na verdade Tem ambos os problemas E daí a gente usa O Six Sigma Extended Que o que é o Extended? É nada mais Do que você ter O DEMIC Por exemplo E o DEMEDV Do lado Então eu cuido aqui Especificamente Da minha variabilidade Mas quando eu preciso Fazer alguma mudança estrutural Quando eu preciso Fazer um reprojeto De processo Eu consigo passar por ele Então eu faço Tanto na parte Do meu processo em si Do meu produto em si Quanto do processo De forma holística E a gente não pode esquecer Que quando a gente Está falando de Six Sigma A gente está falando De coisas que são Estatisticamente É É Observadas Estatisticamente Previsíveis E às vezes A gente não tem Só problemas Que são Estatisticamente Previsíveis Por exemplo A gente tem as famosas Causas especiais As causas especiais Elas têm Opa As causas especiais Elas têm Uma Uma ferramenta Específica Para ela Que é chamada G8D O G8D É uma ferramenta Então que tem Por objetivo Você resolver Problemas Que não conseguem Ser previstos De forma estatística Chamados de Causas especiais E daí A gente pode fazer Uma nova combinação Estender Estender Essa ferramenta De forma Que a gente Tenha O 6 Sigma E o Global 8D Em conjunto Isso daí Pessoal Faz com que A gente tenha Uma ferramenta Poderosíssima Para a gente Conseguir fazer Melhoria de processo E atacar Tanto a parte De Causas comuns Quanto causas Especiais E daí Pessoal Fica fácil É só você Pegar E implementar Aqui É você Conseguir Enxergar Essa ferramenta Aqui dentro Agora Pessoal Agora Que a gente Contextualizou Tudo isso Daí O que Que a gente Pode fazer Com tudo isso Por que Que a Qualidade 4.0 Muda Tanto A qualidade 4.0 Muda Tanto Pessoal Porque Agora Ela está Relacionada Com a indústria 4.0 E o que Que muda Pessoal A primeira Coisa Que muda É o GEMBA Pessoal A gente Não precisa Mais ir No chão De fábrica Para pegar Informação Essas Informações Elas virão Para a gente Do big data Coletados Via EUT Então Esse conceito Que a gente Tem De precisar Descer No chão De fábrica Com um Paquímetro Ou um Micrômetro Ou ir Numa sala De medidas Para levantar Dados A gente Não vai Precisar Fazer Agora A parte De coleta De dados A parte Do data Get Trim É no próprio Big data Através De IUTs Que vão estar Espalhados Não só Pela fábrica Como dentro Das máquinas Só que Agora Pessoal A gente Tem um Problema Que é A tal Da inteligência Artificial Por que Que precisa De inteligência Artificial Porque Agora O volume De dados Que a gente Manipula É muito 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 Grande E A capacidade Humana De reconhecimento De padrões Foi Absolutamente Superado Então Você precisa Da inteligência Artificial Para nos Auxiliar A fazer Isso A gente Precisa De Machine Learning Que eu vou Explicar Para vocês O que Que é A gente Precisa Do Deep Learning Pessoal Tanto Machine Learning Quanto Deep Learning Entre aspas É o mesmo Tipo De tecnologia É um Tipo De aprendizado Que é baseado Em estatística Machine Learning E o Deep Learning É quando Você usa Inclusive Operações Lógicas Juntas Que você Está simulando O funcionamento De um cérebro Isso é o Deep Learning E a gente Vai precisar De tudo isso Para a gente Contextualizar A nossa qualidade Dado o volume De dados Que a gente Tem disponível Agora Isso É o Lean Six Sigma 4.0 E Eu fiz Os meus comentários Baseados Nesse livro Aqui Do Michael George Que eu recomendo É uma leitura Fascinante Eu devorei Esse livro Numa tarde O livro É muito interessante E ele É extremamente Atual Para as necessidades Que a gente Tem Então O que acontece Na qualidade 4.0 O pessoal Muda um monte De coisa Então Esse volume De dados Que a gente Tem aqui Está gigantesco A gente A gente Não consegue Trabalhar Com a mente Humana Sozinha Com esses dados E para vocês Entenderem um pouquinho Melhor Isso daí Eu preciso Falar de dois Tipos de modelos Matemáticos Que tem A gente Tem um modelo Que é o que a gente Está acostumado A trabalhar Que são chamados Modelos determinísticos Que são do tipo Função f De x1 X2 X3 Xn Y Determinado Porque eu coloco Um determinado X aqui E ele me dá Um determinado Y Só que o que Que acontece Isso aqui Não é mais Suficiente Isso daqui É um modelo Moroso Custa muito caro Demora muito tempo Para desenvolver Então foi criado Um modelo Chamado modelo Estocástico Um modelo baseado Estatística Que é a mesma função Só que a diferença Desse modelo Para esse É que aqui A gente coloca Funções de densidade De probabilidade Na função E a resposta É uma função De densidade De probabilidade Esse modelo Me fala O que é mais Provável De acontecer E esse modelo Por exemplo É amplamente Utilizado Em pesquisa Operacional E inteligência Artificial Inteligência Artificial É baseado Em modelo Estocástico E conforme Eu comento Lá com os meus Alunos Tem aluno Que acha Que inteligência Artificial É coisa Do outro mundo Tem gente Que fala Que é magia Negra Tem gente Que fala Que é coisa Do capeta Mas não é Inteligência Artificial É um modelo De inteligência Baseado Em estatística E tem uma Série De vantagens E pessoal Quando você Monta Modelo De inteligência Artificial Juntando Com o modelo Da indústria 4.0 A gente consegue Fazer coisas Inimagináveis É inacreditável Que a gente Consegue fazer Só para vocês Entenderem A gente tem Hoje Dois tipos De aprendizados Que a gente Conhece O aprendizado Tradicional Que seria Por exemplo Você quer fazer Um programa Médico Você pega Um programa De um dentista Um programa Que seja Um advogado Você vai lá Codifica a informação Desse profissional E o programa Passa a ser O profissional Então você tem Dados de entrada Passa por esse Procevamento E sai Só que esse modelo Não evolui Com o tempo Daí eles criaram Um outro modelo Que é um modelo Baseado em Aprendizado estatístico Você vai pegar Os seus dados Vai utilizar Um algoritmo Vai jogar Um monte De informação Um monte De tudo Dentro desse algoritmo Vai rodar Ele várias vezes Que a gente Chama de épocas E quando esse Algoritmo Fez um monte De conta Que a gente Fala que ele Está treinado Ele vira um modelo E a diferença Desses dois É que esse modelo De baixo Ele evolui Com o tempo E aprendizado Estatístico O pessoal Se chama É o que vocês Conhecem Como o Machine Learning E quando você Coloca dentro Do Machine Learning Objetos lógicos Você tem O Deep Learning Bom É Só para vocês Entenderem rapidamente Né A gente tem Três tipos De aprendizados É Dois deles Para grande Quantidade De dados Que são Supervisionado E não supervisionado E um com poucos Dados O grande Quantidade De dados A gente Tem Os dados Os dados São explicados Quando eu sei O que é exatamente O dado Quando ele tem Uma referência Quando ele tem Um tag Quando ele está Supervisionado Eu falo Que é supervisionado Quando ele não Tenha Não supervisionado E quando eu trabalho Com poucos dados Na base De tentativa e erro Que é por exemplo As grandes aplicações De robótica Ou de simulação Ele é chamado De aprendizado Por reforço Pessoal Aqui tem Aqui dá para fazer Palestra De ciclos De palestras De três semanas Para falar Dos algoritmos De machine learning Que são os mais variados Possíveis Eu acho que hoje Está na ordem De centenas Desses E o que dá para fazer Com a inteligência artificial Então dá para fazer O seguinte Quando eu estou falando De supervisionado Por exemplo Eu consigo fazer Classificação de margem Eu consigo fazer Modelos de previsão Que são os modelos De previsão O não supervisionado Eu consigo fazer Agrupamento De dados Baseado em uma determinada Característica Baseado em um determinado Comportamento Isso é o chamado De clusterização E o por reforço Baseado Em recompensa E em punição Eu consigo melhorar O meu modelo Que é mais ou menos O que a gente faz Quando a gente está fazendo Treinamento de robótica E na era da informação Pessoal Que é onde a gente está O que acontece A gente tem Um monte de tecnologias De informação Um monte de tecnologias De comunicação E quando eu tenho Esses dois O que acontece Eu tenho um monte De comunicações ágeis E essas comunicações Elas fizeram A necessidade De a gente ter Um monte de mudança De forma mais rápida E a gente precisa Fazer isso De forma mais assertiva E a gente faz isso Utilizando pesquisa operacional Que isso é Um grande calcanhar De Aquiles agora Que a gente precisa trazer De forma mais popular Dentro Da indústria Só para terminar Pessoal A pesquisa operacional É uma ciência De tomada A decisão Que ela surgiu Na segunda Guerra mundial E ela tem Por objetivo A auxiliar Te dar Ferramentas Tecnológicas Para que você Tome a melhor Decisão possível Eu faço parte De um grupo Que é o grupo Da Casa da Pesquisa Operacional Que a gente estuda Pesquisa operacional Mais a fundo É minha área De pesquisa De doutorado E ele é formado Por um monte De áreas Então entre elas Tem programação Matemática Teoria dos Jogos Tem a parte De simulação Que é mais A minha praia Mas tudo isso Nos possibilita Tomar decisões De forma mais Correta E com esse volume De dados Gigante Que eu tenho Disponível Através Das Metodologias De hoje Bom pessoal O que eu tinha Para comentar Com vocês De forma Muito rápida Era isso Eu vou ficar Aguardando aqui Na sequência Do professor Godoy Se alguém Tem alguma dúvida Ou não Então Agradeço A presença De vocês E Mestre Godoy Back to you Deixa eu Fechar o meu sharing Aqui Obrigado Muito bom Professor Fantástica Apresentação Relembrei Bastante Dos meus tempos De Greenbelt No comecinho Da Da minha carreira E Assim Foi muito bom Ver a evolução E como nós Estamos evoluindo A nível De big data De tomada De decisão Então Achei muito bacana Essa apresentação Foi uma oportunidade Muito bacana Que eu tive aqui De acompanhar A sua apresentação Eu vou começar A minha apresentação Deixa eu me dividir Aqui os slides Acredito que esteja Já Em linha Alguém pode me dar Um retorno Só se está ok Sim Está ok Estamos vendo Muito obrigado Muito obrigado Bom O tema Que eu vou conversar Com vocês Aqui Ele é Menos Menos Estatístico E mais Decisivo Mais ligado A gestão De ativos E a gestão Da direção Da grande direção Das empresas Mas eu vou Procurar Linkar um pouquinho Com o professor Eder Do que ele falou Também Nós vamos falar Sobre a gestão De ativos Na indústria 4.0 Eu sou o professor Oswaldo Godoy Sou formado Em engenharia mecânica Tenho MBA E mestrado Pela FGV E trabalhei Muito tempo Como gerente De manutenção Operação Depois na área De diretoria De manutenção Operação E projetos Industriais E nesse tempo Que eu trabalhei Nessas áreas Eu percebi Que a minha Linguagem técnica Não era bem Compreendido No topo Da organização E fui fazer Alguns cursos Em Stanford Em Wharton Voltado A gestão De negócios Para entender Um pouquinho Mais a linguagem Financeira Nos últimos Seis anos Eu comecei A trabalhar Junto A uma consultoria Que é a Setson Eu respondo Hoje Pela diretoria Da Setsman No Brasil E a minha Atuação Está bastante Voltada A clientes A olhar E revisar Junto aos clientes Os processos As ferramentas Utilizadas A nível De gestão De ativos E como é Que eles estão Estruturados A nível De sistema Principalmente Baseado No que a ISO 55.001 Nos traz Que são sistemas De gestão De ativos Trabalho Com o Zen Nos últimos 4 ou 5 anos Dando essa matéria De pós-graduação No curso Da FEI E agora Faço parte Do CAGRAM Que é um desenvolvimento Que o Milton Zen Vem fazendo Vem trazendo Vem trazendo Com muito Afínco E acredito Que para o Brasil Será um centro Bastante interessante A nível De poder Disseminar Conhecimentos Tanto na área De manutenção Quanto na área De riscos Quanto na área De gestão De ativos A Setsman É uma empresa Que está Completou Esse ano 20 anos E é uma empresa Totalmente Voltada A norma ISO 55.000 E a gestão De ativos Nós já temos Projeto Em 30 países No mundo Mais de 1.300 Projetos A sede Da empresa É na França Ela é uma empresa Fundada Por brasileiros E nós Representamos O comitê francês Na ISO TC 251 Nós Escrevemos Junto com os demais Países A norma ISO 55.000 Da qual nós somos Certificadores E também Orientadores Para a certificação Dentro desse tema Então Nós temos Uma grande Experiência Em gestão De ativos E eu procurei Trazer Para esta Apresentação De hoje Com vocês Eu procurei Trazer O que a gente Tem mais visto Nas empresas Hoje Nos nossos clientes Em relação A gestão De ativos A dificuldade Que a gente Enxerga Hoje Por ser Uma disciplina Nova Uma disciplina Que efetivamente Começou Em 2010 2011 Junto com o IAM Que é o Instituto Inglês De Asset Management E que Depois foi Tornada Uma norma Internacional Pela ISO Em 2014 Uma revisão Recente Em 2018 Então o que a gente Procurou Trazer Hoje Para a Apresentação São pontos Que Eu entendo Quando sou Chamado Por clientes E que São dúvidas Existentes Bastante Interessantes Para a gente Discutir Então eu procurei Focar Essa apresentação Em três Grandes Perguntas A primeira Pergunta É O que é Gestão De ativos Efetivamente E aí Para que Respondida A essa Pergunta As pessoas Que estão Nos assistindo Façam Uma reflexão Se realmente Hoje nós Fazemos Gestão De ativos Na nossa Empresa Um segundo Diferencial É O que é Um sistema De gestão De ativos E aí Para a Reflexão Se nós Estamos Sistematizados Para fazer Essa melhor Gestão De ativos E aí Nós vamos Olhar Esse conjunto De normas Da ISO 55000 E por último Se existe Gestão De ativos Se existe Um sistema Se a gente Sistematiza A gestão De ativos Por que A minha Empresa Deveria Sistematizar A gestão De ativos O que Que eu Tenho Que mudar E por que Que eu Vou mudar E quais Os benefícios De se implantar A gestão De ativos Então Esse ponto Essas três Perguntas Elas Normalmente Quando um Cliente Nos chama Isso tem Virado Tem aumentado Bastante No Brasil Ainda bem Que começa A se difundir Esse assunto De gestão De ativos Normalmente A gente É chamado Por um Gerente Ou um Diretor De manutenção E a Missão Que foi passada Esse Diretor De manutenção É você Vai implantar Gestão De ativos Na nossa Organização Ou na nossa Fábio E vocês Vão ver Que essa Missão É um Pouco Maior O âmbito Da gestão De ativos É um Pouco Maior Do que A manutenção Então Eu queria Começar Com vocês Na primeira Pergunta Sobre O que É Gestão De ativos A nível De gestão Se vocês Foram Identificar Eu procurei Trazer A melhor Informação Que a gente Pode ter Sobre gestão Quando você Vai fazer A gestão De um Negócio A gestão De uma Empresa A gestão Da manutenção Ela está Diretamente Ligada A você Administrar Recursos Que foram Colocados A disposição De você Pela organização Então Então você Então você Fazer gestão É você Utilizar De ferramentas De softwares De inteligência De estratégia Para poder Otimizar A utilização Desses recursos Então Para que você Faça uma Boa gestão Você tem Que definir Uma boa Estratégia Definindo Essa estratégia Você consegue Levar O Negócio A melhores Resultados E a criar Valor Para a sua Empresa Para a sua Companhia Para a sua Organização Então se a gente Pensar Eu posso ter Uma empresa Sem gestão E a gente Viu lá No slide Do Weber É o caos Você Ter uma Empresa Sem gestão Você jamais Vai criar Valor Você não Tem estratégia E você Também Não cria Valor Para essa Empresa Ao mesmo Tempo Se você Colocar Uma Gestão E uma Estratégia Errada Para a sua Empresa Você pode Acabar Destruindo O valor Então Quando a gente Fala em Gestão De ativos Nós estamos Falando Como é que Eu vou Definir A melhor Estratégia Para conduzir A melhores Resultados Do negócio Que eu Tenho Hoje E para Criar Valor E quando eu Falo em Criar Valor A gente Vai ter Que guardar Essa palavrinha Aqui Valor Então Gestão De ativos E o que é Um ativo A norma ISO 55000 Define um ativo Como um bem Uma coisa Ou uma Entidade Que tem Um valor Em potencial E real Para a sua Organização Então Veja Pela norma Não existe Ativo É tudo aquilo Do qual Você pode Extrair O valor E pode Realizar Resultado Para a sua Organização Novamente Nós temos Aqui Valor Quando a gente Está Hoje Trabalhando Aqui no Brasil E no mundo Com gestão De ativos A gente Está Limitando O ativo A ativos Industriais Então Todo mundo No mundo Todo está Utilizando Essa norma Com raras Exceções Para gestão De ativos Industriais Equipamentos Sistemas É esse É aí que está Sendo aplicada Essa norma Para se organizar A estratégia Para fazer Essa gestão De ativos Então Vejam Nós falamos Também Que o ativo Vai ter Um valor E vai gerar Valor Então se eu Somar essas duas Palavrinhas Gestão De ativos Eu estou Dizendo o seguinte Eu vou Administrar Todos os recursos Que a organização Tem disponível Vou utilizar Estratégias Para que eu Conduza O meu negócio E eu consiga Extrair Maior valor Dos meus ativos Industriais Essa é a definição Que a gente pode ter Para gestão De ativos Vejam Que eu não estou Falando aqui Em manutenção Eu não estou Falando Em ferramentas E aplicação Técnica Industrial Eu estou Dizendo De negócios Eu estou Dizendo Que eu tenho Que extrair O maior valor Utilizando Os meus ativos De uma forma Diferente Utilizando Uma estratégia Que me permita Fazer essa extração De maior valor E aí Quando a gente Chega em clientes E começa a conversar Com os clientes A gente fala Não, mas aqui A gente tem uma manutenção Muito bem organizada A gente extrai Valor dos ativos A gente tem ferramentas A gente extrai Muito valor Dos nossos ativos E eu pergunto Para eles A primeira coisa O que é valor Para você O que é valor Para a sua organização Se a gente Fizer Uma avaliação Com Quantas empresas Foram Se você chegar Hoje Numa empresa E conversar Com o departamento De operação Com o departamento De manutenção Com o departamento De suprimentos Com o departamento Financeiro Com os acionistas Com a diretoria O que é valor Para a sua organização Você já começa A perceber Se existe Dentro dessa empresa Ou não A gestão De ativos Por quê? Porque uma vez Que você Não identifica O valor Ou quais são Os valores Para a sua organização Você não começa A estruturar Os processos Para a gestão De ativos Então O ponto principal Na gestão De ativos É que você Identifique Para a sua organização Entenda na sua organização O que é valor E para você saber Como extrair Um maior valor Desses ativos Que foram colocados Como recurso Para você Gerenciar E você Montar A sua estratégia Para atingir Esses valores Então Esse primeiro Essa primeira Pergunta Essa primeira Parte sobre gestão De ativos E que eu queria Trocar essa ideia Com vocês É mostrar Que o princípio Chave Para uma empresa Ter uma gestão De ativos É que ela tenha Uma abordagem Que busque Alinhar Todo o seu Gerenciamento De custo E risco Ao longo Do ciclo De vida Desse ativo Garantindo Desempenho Mais focado Em atingir Os objetivos Organizacionais Veja que Nós estamos Ampliando A gestão De ativos Ela amplia Muito mais Do que a gestão Da manutenção Se eu não For olhar Todo o ciclo De vida De ativos Se eu não Olhar Os trade-offs Custo E risco Curto E longo Prazo Investimento Em capex Ou opex Se eu não Buscar Uma melhor Performance Dos meus Ativos Mas tudo Isso Alinhado Aos objetivos Organizacionais Eu começo A não Ter Identificar Que essa Empresa Ela não Tem uma Maturidade Necessária Em gestão De ativos Bom Mas ela Ela existe Ela funciona Ela opera Bem Ela tem Resultados Mas Os resultados Não são Atingidos A nível Do que se Poderia atingir Se ela se Reorganizasse Com essa Visão De gestão De ativos Bom E como a gente Vai fazer Essa reorganização E esse Alinhamento Basicamente O alinhamento Ele parte De você Ele precisa Partir Da alta direção Então nós Precisamos Que a alta Direção Da empresa Tenha Consciência E queira Fazer a Implantação Da gestão De ativos Dentro Do seu Negócio Não dá Para você Começar Uma gestão De ativos Ou fazer Uma implantação A partir De um Departamento Apenas Nós Precisamos Alinhar A visão Dessa Empresa Os Diferentes Departamentos Que estão Envolvidos No ciclo De vida Do ativo E esse ciclo De vida A gente Vai olhar Os principais Departamentos Que estão Envolvidos Nesse ciclo De vida Para que? Para que a gente Tendo esses Departamentos Todos alinhados A gente Busque Atingir A estratégia Que a organização Espera Os seus objetivos No curto Médio E longo Prazo Então Eu comecei A estudar Esse assunto Há oito Anos Atrás Comecei A buscar Entender Um pouquinho Mais A fundo O que era Isso Nós começamos A trazer Informações Da França Algumas Empresas Na Europa Que eu Conheci Elas Já estão Bastante Avançadas Em gestão De ativos Estão Sistematizando A sua gestão De ativos E o Brasil Começa Algumas empresas Começam A dar sinal Também De caminhar Nessa direção Hoje Eu posso dizer Que setores Elétrico Tanto de geração Quanto distribuição Quanto transmissão Eles estão Olhando Para isso Setores De água E saneamento Básico Mobilidade Urbana Metrô Aeroportos Aqui no Brasil Já começam A trazer Essa visão Ligada A gestão De ativos Bom pessoal O primeiro ponto Que eu queria falar Com vocês Era isso Então O que nós temos A nível de Gestão De ativos Hoje Nós estamos Alinhados Nós sabemos Qual é o valor Da nossa empresa O que é valor Para a nossa empresa Nós sabemos O que Quais são os objetivos Estratégicos Dessa empresa E o que nós fazemos Lá no chão De fábrica As nossas ações Quando eu faço Aplico uma ferramenta Quando eu compro Um equipamento Está alinhado Esse gesto operacional Está alinhado Ao que A empresa Espera Nós fazemos Tudo de forma Alinhada Entre os departamentos Em direção Ao objetivo Da empresa Se nós Temos Essa maturidade Então a gente Está fazendo Realmente Uma boa Gestão De ativos Se a gente Ainda Tem Gaps A gente Precisa Corrigir Essa 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 Parte Para realmente Chegar A uma Gestão De ativos Então A Segunda Pergunta Que eu queria Discutir Com vocês É O que é O sistema De gestão De ativos Veja A norma ISO 55.000 Lançada Em 2014 Que está sendo Muito divulgada Hoje Aqui no Brasil Ela é Uma norma De sistematização Da gestão De ativos Ela não é Uma norma De gestão De ativos Se você for Olhar essa norma Ela não vai Dizer para você Que ferramentas Você deve usar Quais são Os softwares Se você vai usar Inteligência artificial Se você não vai usar Ela não traz Isso O que ela traz É como é que você Vai sistematizar Os seus processos Como é que você Vai sistematizar Os seus departamentos Como é que você Vai alinhar Todos esses departamentos Para que você Sistematize Toda a sua estratégia Para a gestão De ativos Então esse conjunto De norma A gente escuta Muito Em muitos lugares O pessoal Fala Não, eu vou implantar A gestão de ativos Da minha empresa Através da norma ISO 55.000 Na verdade Você não vai implantar A gestão de ativos As ferramentas Que você tem Para a gestão De ativos Você vai utilizar A norma Para sistematizar Os seus processos E de forma A ter isso Estruturado Para se fazer A gestão De ativos Então a norma ISO 55.000 O conjunto De normas Ele é Uma norma Que traz Requisitos Para um sistema De gestão De ativos Então quando eu olho O sistema De gestão De ativos E vocês forem olhar As três Grandes normas Que ela tem A 55.001 Ela está trazendo Para nós Os requerimentos Para um sistema De gestão De ativos Ela traz Em torno De 70 A 80 Requerimentos Em 10 capítulos Onde a gente Precisa Implantá-los Para que a gente Sistematize Toda a nossa Gestão de ativos Na empresa E aí pessoal O grande ponto Ela está dividida Em três Grandes Normas A 55.001 Ela traz Conceitos E princípios E terminologia Do que a gente Acabou de falar Quais são os conceitos De gestão de ativos Quais são os princípios Que terminologias Devem ser usadas A 55.001 Ela traz Informação Ligada A gestão De ativos E como Sistematizar Quais são os requisitos Para que você Sistematize A gestão De ativos Na sua empresa E a 55.002 Ela traz Como Você deve Implantar Essa sistematização São diretrizes Para que você Implemente A gestão De ativos Na sua empresa E mais recente A 55.001 Ela traz Uma orientação Muito importante E que vai Ajudar a gente A entender O alinhamento Entre o financeiro E o não Financeiro Na gestão De ativos O que nós Estamos dizendo Aí Um dos grandes Valores Para qualquer Companhia É você É o valor Financeiro Professor O professor Eder Falou Por que Que eu Implanto Seis Sigma Lins Seis Sigma Eu implanto Para ter Resultados E eu Preciso Ter resultados Agora Eu não Me adianta Implantar Sistemas Na área De engenharia Ou na área De manutenção Para ter Resultados Se eu não Consigo Medi-los E se eu Não entendo Quais são Os resultados Financeiros Que eu estou Obtendo Então Hoje Uma das Grandes Deficiências Que a gente Enxerga Nas empresas Que a gente Que é o Registro de Ativos O asset Register Ele é Montado Financeiramente Quem usa SAP O módulo AA E é montado Fisicamente No módulo PM Esses dois Módulos Que deveriam Se conversar Perfeitamente Acabam Não se conversando Normalmente O sistema De manutenção Ele tem Um detalhamento Maior Do equipamento Ele tem Uma abertura Maior Até para se Poder fazer Os estudos Que nós Vimos Na palestra Anterior E o sistema Financeiro Ele acaba Sendo Mais fechado E não Tem uma Relação Bionívoca Entre esses Dois Sistemas Então como é Que eu vou Começar a Controlar Financeira E fisicamente Os meus Ativos Se essas Informações Financeiras E físicas Não estão Perfeitamente Alinhadas Então essa Norma 55.010 Ela traz Essa orientação Para que a gente Venha melhorando O nosso Assete Registra De forma A poder Alinhar Essas Funções Financeiras E não Financeiras E aí Dentro Do próprio Da própria Norma ISO 55.000 Isso fica Bem claro A hora Que você Enxerga Esse Desenho Aonde Ele diz O portfólio De ativos Que são Os ativos Que você Vai Trabalhar Pode ser Toda A empresa Ou parte Da empresa Esse portfólio Ele é Ele tem Atividades Coordenadas De toda A organização Que gera O valor Para esse Portfólio Então hoje Você tem Suprimentos Fazendo Aquisição Você tem Engenharia Fazendo Projetos Operação Manutenção Treinamento Financeiro Fazendo Acompanhamento Financeiro Você tem Diversas Atividades Coordenadas Na empresa Para gestão De ativos O que a Norma Está trazendo É um conjunto De elementos Interrelacionados Que vão Sistematizar Tudo Que você Faz hoje De tal Forma Que você Atinga Os objetivos Da organização Então veja Hoje Se você Vai numa Empresa E qualquer Empresa Que você Vai Você tem Um trabalho Você tem Uma estratégia Você tem Ferramentas Você tem Diretrizes Para gestão De ativos O que você Acaba Acaba Não Tendo É um Alinhamento Dessas Desses Trabalhos Dessa Aplicação Dessas Ferramentas Desses Processos De tal Forma Que este Alinhamento Permita Fazer Com que Você Atinga De forma Plena Os objetivos E a Estratégia Da organização Então Quando você Vai Sistematizar Tudo Que você Já Faz Ou Parte Até Que você Ainda Não Faz Essa Norma Ela Ela te Ajuda A organizar De uma Forma Que você Alinha Para Buscar Atingir Esses Objetivos Estratégicos Essa Norma Pessoal Ela é Bastante Simples Mas Ela Precisa Ser Entendida Dentro De toda A organização E Aqui Esse Diagrama Ele Acaba Representando Os Capítulos Da Norma Do 4 Ao 10 E como É que Ela Funciona Para que A gente Possa Sistematizar E a gente Possa Trabalhar De forma Correta Para se Obter Um Maior Valor Para A Organização E Ela Começa Olhando O Contexto Da Organização E As Partes Interessadas Também É Bastante Interessante Quando A gente Começa A Conversar Na Área Operacional De Uma Empresa Perguntar Quem São As Partes Interessadas No Negócio Da Sua Empresa Quem São As Partes Interessadas Quem São As stakeholders Dificilmente Um Técnico Me Responde Isso Valor Para Sua Empresa É O Dinheiro Tá Bom Qual Foi O Resultado De Dinheiro Que A Sua Empresa Gerou No Ano Passado Ou No Anterior Também Isso Gera Um Silêncio Muito Grande Na Sala Por Que Porque Nós Técnicos Fomos Montados E Preparados E Estudamos Para Parte Técnica A Gente gosta De Falar De Curva De Confiabilidade A Gente Fala Em Ferramentas Sofisticadas E A Precisa Delas Mas A Gente Não Consegue Falar A Linguagem Do Negócio A Linguagem Do Negócio É Entender A Estratégia Da Empresa Entender O Que Ela Quer Qual É A Vida Dela No Longo Prazo Quais São Os Valores Reais Que Essa Empresa Tem E O Contexto Em Que Essa Empresa Está Inserida Então Pra Você Começar A Gestão De Ativos Na Sua Empresa Ela Começa Olhando Duas Grandes Coisas Ela Começa Olhando Quem São Os Meus Stakeholders Quem São As Partes Interessadas E Aqui Desde Funcionários São Interessados Para Empresa Comunidade O Meio Ambiente O Governo Através Dos Impostos Todas Essas Pessoas São Partes Interessadas No Negócio Que Você Trabalha Na Empresa Que Você Tem Então Entender Essa Quem São As Partes Interessadas Entender Quais São As Expectativas Que Essas Partes Interessadas Têm Em Relação Ao Negócio É O Primeiro Passo Para Você Começar A Entender Lá Na Frente Que Ferramentas Você Vai Usar Quando E Porque Você Vai Usar Tais Ferramentas Aí Em Que Lugar Qual É O Contexto Interno E Externo Em Que A Empresa Está Inserida Você Tem Uma Empresa Inserida No Centro De Uma Grande Capital São Paulo Salvador É A Tua Estratégia É Muito Diferente Você Ter Uma Empresa Que Está Colocada No Meio Do Oceano Atlântico Onde Você Não Tem Nada Leva Três Meses Para Chegar Uma Peça Ou Alguma Coisa Entender Esse Contexto Onde Você Está Inserido O Conhecimento Desse Contexto É Fundamental Para Você Começar A Estruturar A Sua Gestão De Ativos Tanto Os Seus Líderes As Suas Responsabilidades Quanto As Suas Partes Interessadas É Daí Que Parte O Desenvolvimento De Uma Política Para Essa De Ativos É Daí Que Saem As Diretrizes Do Que Realmente Eu Vou Fazer Lá Nos Meus Ativos Lá Nos Meus Equipamentos Quais São As Diretrizes Que Essa Empresa Espera Que Eu Faça Em Cima Dessas Diretrizes Nós Vamos Desenvolver Objetivos Estratégicos Esses Objetivos Vão Se Tornar Planos De Ação E Esses Planos De Ação Vão Ser Implementados Então Veja Se O Objetivo De Uma Empresa For Dobrar O Seu Valor Ou Dobrar O Seu Tamanho Nos Próximos Quatro Anos Nós Precisamos Entender Como É Que Nós Vamos Atuar Em Cima Do Atual Portfólio De Ativos Para Atender Esses Objetivos Não Vai Ser Só Fazendo Manutenção Então Tudo Isso É Que Essa Norma Acaba Trazendo Para Que A Gente Sistematize Através Do Conhecimento Das Expectativas Dos Seus Acionistas Do Contexto Em Que Ela Está Inserida A Gente Monta As Diretrizes Essas Diretrizes Se Tornam Ações Estratégicas Desenvolvidas Pelos Especialistas E Essas Ações Estratégicas Vão Ser Medidas Pensadas No Prazo No Tempo Na Responsabilidade Então Se Tornam Objetivos Estratégicos E Plano De Ação É Isso Que A Norma Sistematiza Para Que Você Organize Todos Os Departamentos Alinhados E Todos Os Departamentos Que Estão Envolvidos Na Gestão De Ativos Então Diferente Do Que A Gente Tem Escutado Ainda Em Muitos Clientes Você Implantar Uma Norma 55 mil Taxinhas São É O Plano Estratégico De Gestão De Ativos Da Sua Empresa É Isso Que A Gente Tem Ajudado E Trabalhado Com Muitas Empresas Aqui No Brasil Ainda Em Início Mas Na Europa Bastante Empresa Tem Começado A Se Reestruturar Para Que Consiga Organizar O Seu Plano De Ação O Que Ela Vai Fazer De Ações Lá No Campo Para Atender A Estratégia Quando A Gente Faz Uma Análise De Maturidade Da Empresa E Faz Uma Análise Baseada Nesses Itens Que Nós Estamos Vendo A Gente Começa A Identificar Qual É A Maturidade Dessa Empresa E Quais São Os Gaps Que Ela Tem E Você Identifica Um Monte De Ações Sendo Feitas No Dia A Dia No Campo Seja Por Suprimentos Seja Por Operação Por Manutenção Mas Muito Fracas Para Que Você Tenha Resultados Para A Companhia Como É Essa Reestruturação Esse Repensar Da Empresa Que Essa Norma De Gestão De Ativos Traz E Essa Forma Com Que A Gente Consegue Alinhar O Que A Gente Chama De Gesto Operacional Alinhar Os Técnicos A Atender Os Objetivos Da Empresa Então A Segunda Pergunta Que Fica É A Nossa Empresa Está Sistematizada Para Fazer A Gestão De Ativos A Gente A Gente Segue Esses Requisitos A Gente Tem Isso Estruturado Os Departamentos Estão Trabalhando Em Conjunto Para Que A Gente Consiga Extrair Valor Para Nossa Companhia Então Essa É A Segunda Pergunta Que Eu Quero Deixar Para Vocês E Por Fim Eu Queria Dizer Por Que Que A gente Faz Tudo Isso Como Que A Gente Faz Tudo Isso E Por Que A Gente Faz Tudo Isso Se Eu For Sistematizar Necessariamente Eu Tenho Que Fazer Algo Diferente Se Eu Quero Gerar Mais Valor Eu Tenho Que Fazer Algo Diferente Quais Os Benefícios Que Eu Tenho Se Eu Vier Implantar Um Sistema De Gestão De Ativos Na Minha Empresa O Que 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 Eu Vou Extrair Que Que Eu Vou Poder Ter De Benefícios E Como É Que Isso Funciona Ao Longo De Todo O Ciclo De Vida E Essa Terceira Pergunta Eu Queria Começar Falando Um Pouquinho Sobre Ciclo De Vida Do Ativo E Aqui Nós Vamos Fazer Uma Visão Geral Com Vocês Sobre O Que É O Ciclo De Vida Do Ativo E De Decisão Considerando Custo E Risco Então Toda Vez Que A Gente Tem Uma Decisão De Um Acionista De Investir Dinheiro Em Uma Indústria Ou Em Uma Planta Ela Começa Com Custo Às Vezes Ou Quase Sempre De Uma Pesquisa De Um Desenvolvimento Ela Começa Com Custo Que No Início É Razoável Tem Um Fluxo De Caixa E Essa Pesquisa Esse Desenvolvimento Seja Para Ver Ferramentas Futuras Melhoria Ela Praticamente Ela Vai Durante Todo O Ciclo De Vida Do Ativo Desde O Seu Nascimento Até A Sua Morte Depois Da Pesquisa Nós Temos Uma Fase De Projeto Então Toda Engenharia De Projeto Ela Também Está Envolvida No Ciclo De Vida Do Ativo E Ela Tem Um Gasto Bastante Alto No Início Da Vida Do Ativo Ela Compa Os Ativos Ela Define Que Ativos Nós Vamos Ter E Esse Fluxo De Caixa Ele Termina Depois De Certos Tempo Indústrias Normalmente Indústrias De Capital Intensivo Nós Estamos Falando Aqui Projetos De Um A Três Anos Ou Quatro Anos De Vida Feito O Projeto Nós Precisamos Fazer As Aquisições E Aqui Entra O Compra Real Dos Equipamentos Que Foram Projetados Das Instalações Dos Serviços Que Vão Ser Implementados E Isso Tem Um Pico De Custo Também No Início Das Instalações Aí Vem A Parte De Instalação Efetiva A Montagem De Tudo Isso E A Partir Daí Nós Vamos Começar A Operar Os Nossos Equipamentos É A Partir Desse Momento Que A A Começa Um Longo Tempo No Ciclo De Vida Do Ativo Normalmente Em Indústrias Onde A Gente Tem Aqui Os Seus 20 30 Anos De Equipamento E Chega Um Momento Que A Gente Precisa Desmontar E Descartar Esse Equipamento Então Quando A Gente Olha Essas Áreas A Integral De Todas Essas Áreas A Nível De Custo É O Que A Gente Chama De Custo Do Ciclo De Vida Do Equipamento E Isso É Muito Importante Quando A Gente Vai Fazer Uma Análise Durante Todo O Ciclo De Vida Imagine Que Você Tem Um Projeto Que Tem Como Missão Reduzir O Seu Custo De Projeto Ou Um Projeto Que Tem Como Missão Gastar 10% A Menos Do Que Foi A Provado Isso É Muito Comum De Você Escutar E Aí Esse Projeto Ele Começa A Buscar Formas De Comprar Equipamentos Mais Baratos Ou De Reduzir Seus Custos Sem Olhar O Que Isso Vai Representar Nos Próximos 20 Ou 30 Anos Então Um Departamento Isolado De Projeto Que Não Faz Um Estudo Do Custo Do Ciclo De Vida Ele Pode Ter Um Sucesso Inicial A Nível De Atender A Uma Demanda Mas Ele Para O Negócio Ele Pode Ser Prejudicial Porque Esse Custo De Operação E Manutenção Que A Gente Vai Ter Durante Boa Parte Do Ciclo De Vida Do Ativo Ele Pode Ser Não Competitivo Com Outras Empresas Que Fizeram Esse Estudo De Life Cycle Cost No Início Dos Seus Projetos Mesma Coisa As Áreas De Suprimentos Quando Você Faz Uma Aquisição De Um Equipamento Você Compre O Equipamento Normalmente A Meta É Compre O Mais Barato E O Mais Barato Não É Não Deveria Ser O Que Tem O Menor Preço O Mais Barato Deveria Ser O Que Tem O Menor Custo Em Todo Seu Ciclo De Vida Quando Você Determina Quando Você Começa A Operar Esses Equipamentos Você Às Vezes Tem Posterga Manutenções Utiliza Metodologias Erradas Você Começa A Criar O Que Você Começa A Ter Um Fim De Vida Antecipado Desse Ativo Essa Curva Roxa Que Começa A Morrer O Ativo Começa A Morrer Antes Do Tempo Devido A Uma Má Operação Falta De Treinamento Em Operadores Ou Uma Má Manutenção Isso Vai Fazer O Que Com que Você Tenha Um Descarte Ou Desmontagem Antes Do Que Estava Sendo Previsto Isso Faz Com que Você Precise Reinvestir Então Decisões Que Você Toma Nesse Período Aqui Podem Gerar Necessidade De Um Novo Investimento E Você Não Extraiu Tudo Que Você Esperava No Seu Certo de E A Parte Mais Sensível E Maior A Gente Percebe Depois Dessas Crises Mundiais Que A gente Teve É Essa Aqui Desmontagem Descarte Quando A gente Fez Projeto Aqui Nós Previmos Um Fim De Vida Desse Ativo Quando A gente Chega Nesse Momento Você Está Com Custo Elevado Operacional E De Manutenção E Você Tem Ativos No Mercado Que Poderiam Ser Comprados E Que No Custo Geral Para O Acionista Isso Se Tornaria Menor Do Que Você Conservar E Mantém Esses Ativos E O Que A gente Vê Hoje Por Falta Desses Estudos De Custo Do Ciclo De Vida É Que As Empresas Não Têm Descarte Não Têm O Desmonte No Momento Correto Que Deveria Ser Desmontado Aquele Ativo E Ela Acaba Então Gastando Mais E Tendo Menos Produtividade Porque Nós Não Temos Não Sabemos Ou Não Tínhamos Ferramenta Que Nos Permitisse Fazer O Cálculo De Fim De Vida De Um Ativo Econômico Não Fim De Vida Útil Fim De Vida Econômico E Vocês Viram O Professor Eder Anteriormente Apresentando O Que Tecnologias De Inteligência Artificial Tecnologias Avançadas De Algoritmos Em Máquina Que Vão Se Autoprocessar Que Vão Que Vão Conseguir Se Identificar Defeitos Antes De De Falharem Que Vão Aumentar Suas Disponibilidades Então O que Tem Acontecido Com Esse Ciclo De Vida Nas Últimas Décadas É Que Muitos Equipamentos Quando Chegam Nesse Momento Intermediário De Sua Vida Eles Já Se Tornam Obsoletos Eles Não São Velhos Eles São Obsoletos Eles Foram Ultrapassados Por Uma Tecnologia Avançada E Cada Vez Mais A Gente Tem Visto Isso No Mercado Há Décadas Atrás Era Muito Simples Você Dizia O Seguinte Eu Comprei Uma Bomba E Daqui Dez Anos Eu Olhava O Mercado E A Bomba Que Eu Tinha Comprado Era Praticamente A Mesma Então Não Tinha Muito Avanço Tecnológico Então Eu Mantinha Essa Bomba E Mantinha Ela Por 20 30 Anos Operando Hoje Se Você For Olhar No Mercado Você Compre Uma Bomba Cinco Anos Atrás E For Olhar A Nova Bomba Que Tem Hoje No Mercado Ela Tem Muito Mais Sessora Ela Tem Muito Mais Confiabilidade Ela Tem Uma Demanda Energética Menor Ela Tem Ela Ela É Muito Melhor Em Desempenho O Que Acaba Acontecendo O Equipamento Que Você Tem Que Ainda Tem Uma Vida Muito Boa Que Você Fez Uma Excelente Manutenção Ele 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 Passa A Ser Um Equipamento Obsoleto E O Custo De Continuar Com Esse Equipamento Girando Na Sua Fábrica É Mais Alto Do Que O Custo De Você Adquirir Um Equipamento E Quanto Mais Rápido Essa Tecnologia Avança Mais Essa Linha Roxa Começa A Ficar Menor E A Gente Continua Com Técnicas Dentro Da Nossa Empresa De Conservar O Ativo Até Até Quando Deus Quiser Nós Continuamos Levando O Ativo 20 30 40 Anos De Operação E O Maior Erro É Dizer Assim Ele Já Está Depreciado E Como Ele Já Está Depreciado Estou Ganhando Dinheiro Na Verdade Nós Estamos Perdendo Muito Dinheiro Em Média Os Estudos Que A Gente Tem Feito No Brasil Em Torno De 20 A 30 Por Cento Dos Ativos Que Estão Hoje Operando Deveriam Ter Sido Desmontados E Descartados E Substituído Por Ativos Que No Seu Custo Do Ciclo De Vida Traria Maior Resultado Para O Negócio Do Que Os Parece Um Contrassenso Mas Isso É O Que A Gestão De Ativos Tem Trazido Com Ferramentas Com Algoritmos Bastante Sofisticados Que Usam Inclusive Algoritmos Genéticos Para Se Identificar Qual É O Momento Correto E Substituição Daquele Ativo E Eu Demorei Muito Para Entender Isso Quando Nós Da Parte Principalmente De Manutenção Como Eu Fui Bastante Tempo Gerente A Gente Tem Como Meta Não Deixar O Equipamento Quebrar Conservar Ao Máximo Nosso Equipamento E Como Filosofia É Que Esse Equipamento Ele Sempre Dure E Ele Continue Vivo Por Muitos E Muitos Anos Sem A Gente Analisar O Que Tem No Mercado Então Sempre A Gente Vai Pedir A Troca Ou A Substituição Do Equipamento A Nossa Justificativa Para A Área Financeira É O Equipamento Está Velho Ele Está Quebrando Muito Sempre A Nossa Justificativa Está Focada Na Atual Condição Do Equipamento Que Eu Estou Analisando Então Eu Uso Muitos Dados Eu Uso Muitas Informações Eu Mostro MTBF Eu Mostro MTTR O MTBF O Tempo Médio Entre falhas Tem Diminuído Cada Vez Mais Está Tendo Falha O Tempo De Reparo Tem Aumentado Essa A Minha Justificativa Para Substituir Equipamento Quando Essa Justificativa Cai No Negócio Cai No Financeiro O Pessoal Do Financeiro Não Entende Nem O O Você Está Falando E Ele Não Te Dá O Dinheiro Isso Não É Liberado Pelo Acionista Porque Você Faz Isso E No ano Seguinte O Equipamento Está lá Caindo Ainda Mas Você Você Tem Técnicas De Manutenção Para Levar Esse Equipamento Por Mais 15 20 Anos Para Frente E A gente Sabe Disso E A gente Leva Mas E O Resultado Que Diferente De Décadas Atrás Eu Não Tinha Nada No Mercado Que Substituísse Aquele Equipamento Hoje Não E Cada Vez Mais Rápido Eu Tenho Então Nós Precisamos Começar A Implementar Ferramentas Que Analisem Não A Substituição Do Ativo Em Função Das Condições Que Ele Se Apresenta Mas Sim Em Função Das Condições Que Ele Se Apresenta E Do Que O Mercado Nos Traz De Novas Oportunidades Cada Vez Mais Pessoal Essa Linha Roxa Vai Diminuir E A Gente Vai Ter Que Fazer Substituições Cada Vez Mais Rápido Porque A Tecnologia Está Chegando Ela Tem Muito Mais E E Se Nós Fizemos Esse Estudo De Custo Do Ciclo De Vida A Gente Começa A Identificar E A Gente Começa A A Qual É O Momento Ideal De Substituição Desse Ativo Mesma Coisa Qual Ativo Comprar Entre Vários Fornecedores De Mercado O Ativo A Ser Comprado Não É O Mais Barato É O Que Vai Me Dar A Menor Integral De Dessa Área Roxa Então Gestão De Ativos Pessoal É A Gente Pensar Em Investir Bem Pensar Em Rentabilizar Bem Pensar Em Substituir No Momento Correto A Maior Dificuldade Para Isso É Que Nós Trabalhamos Com A Filosofia Do Passado De Que Um Ativo Durar Mais O Tempo Todo É Melhor Quando Você Começa A Estudar Custo De Ciclo De Vida Começa A Estudar Curvas Anuais Equivalentes Você Começa E Começa A Analisar O Que Tem No Mercado Para Substituição Do Seu Ativo Você Começa A Ver Que Tem Muito Dinheiro Sendo Jogado Fora Em OPEX Quando Você Poderia Ter Economizado Com Acionista Gastando Em Um Novo CAPEX E Por Que O Acionista Não Compra Porque Você Não Tem Essa Informação Para Levar Então Quando A Gente Tem Que Olhar Ao Longo Do Ciclo De Vida Um Ativo É Isso Que Nós Precisamos Começar A Olhar Como Que Eu Invisto Melhor O Ativo Que Tiver O Menor Custo Em Todo O Seu Ciclo De Vida Como Que Eu Rentabilizo Menor O Ativo Que Tiver As Manutenções Mais Corretas Para Que Chegue Até O Limite Do Seu Ciclo De Vida Como Que Eu Substituo Quando Eu Identifico No Mercado Uma Opção Onde O Custo Do Ciclo De Vida De Capex Dele Trazido A Valor Presente Vai Ser Menor Do Que O Custo De O Pex Que Eu Estou Tendo Atualmente Com Meu Ativo Atual Então Ferramentas Como Essa Tem Chegado Ao Mercado E Tem Trazido Para Nós Uma Grande Visão De Como A Gente Pode Melhorar Toda Empresa E Toda Organização O Que A Gente Enxerga Hoje Num Diagnóstico Que A Gente Faz São Iniciativas Muito Boas Departamentalizadas E Não Alinhadas Não Olhando As Decisões A Nível De Risco Custo E Olhando A Nível De Custo Então O Que A Gente Vê Um Departamento Por Exemplo De Suprimentos Com Uma Chega Lá Para Poder Fazer Otimizadas Compras Você Olha Um Departamento De Almoxerifado Mandando Reduzir O Estoque Para Reduzir O Valor Do Estoque Estudos Para Redução De Estoque E A Gente Olha Manutenção Sendo Olhando Desempenho A Gente Olha A Operação Olhando Produtividade E Todas Essas Atividades Funcionando Muito Bem Com Especialistas De Alto Nível Com Ferramentas Sofisticadas Mas Não Alinhadas Aos Objetivos Do Negócio Esse Não Alinhamento E Aqui A gente Vai Usar Aquela Famosa Soma De Vetores Se Você Pega O Vetor De Cada Um Desses Departamentos Não Alinhados Esse É O Resultado Que A Sua Companhia Tem Então Quando Um Acionista Espera Que Os Vetores Se Some Na Direção Do Que Ele Espera O Que Ele Tem Expectativa E Ele Soma Tudo Que Ele Tem De Competência Dentro Da Sua Empresa E Olha O Resultado Desse Ele Começa A Entender Que Essas Iniciativas Não Alinhadas Apesar De Tecnicamente Corretas Elas Não Levam Você A Ter Esse Alinhamento Estratégico E O Resultado Que Você Tem No Seu Negócio É Muito Abaixo Do Que Você Poderia Ter Isso Pessoal É O Que A Gente Tá Fazendo Hoje Nas Nossas Empresas Nós Estamos Cuidando Dos Ativos E É Muito Duro E Dolorido Quando Você Conversa Com As Pessoas E Eu Como Gerente De Manutenção Também Sinto Muito Isso Nós Estamos Cuidando Excessivamente Bem Dos Nós Temos Tudo Quanto É Ferramenta Lá Dentro Mas O Nosso Resultado É Essa Estão Alinhadas E As Iniciativas Não Estão Alinhadas Porque O Nível Estratégico Ele Tem Como Meta O Seu Departamento E Ele Não Tem Conhecimento Ou Tem Muito Pouco Conhecimento Dos Objetivos Corporativos E Da Estratégia Corporativa Então O Que A Gente Tem Feito Hoje Quase Todas As Empresas Que Nos Chamam É Parabenizar Todos Porque Nós Cuidamos Muito Bem De Corporativos Técnicas Fantásticas Mas A Gente Começa A Olhar O Que Que O Nível Corporativo Quer Dessa Organização Para Os Próximos 20 Ou 30 Anos Que É Valor Para Essa Organização Como Ela Vai Medir Valor Para Essa Organização A Partir Daí Nós Começamos A Alinhar O Valor Da Organização E Os Objetivos Corporativos Com O Nível Operacional E A Hora Que A Gente Começa A Fazer Isso A Gente Começa A Alinhar Os Departamentos A Nível De Objetivos A Gente Começa A Colocar Todas As Metas Objetivos De Forma Smart Que É Mensurável No Tempo Sem Dúvida Metas Bem Estruturadas E Temporais E Com Responsabilidade E A Gente Acaba Então Conseguindo Fazer Sim Aí A Gestão De Ativos E Com Isso A Gente Tem A Somatória Dos Vetores Em Uma Direção Que É a Direção Esperada Pelos Stakeholders Ou Por Todas As Partes Interessadas Daquela Empresa É Muito Gratificante A Gente Ver Infelizmente Ainda No Brasil Nós Estamos Engatinhando Nisso O Mundo Já Tem Mais De 400 Ou 500 Empresas Certificadas E Que Tem Ganhos Em Seu Resultado Operacional Entre 20 A 30 Por Cento Em Cima Do Ebítica Que É Uma Coisa Inimaginável Se A Gente Só Ficar Olhando O Nível Operacional Nós Temos Hoje Nós Estamos Trabalhando Com Um Cliente Na Europa Ele Começou O Processo De Reorganização Dessa Desses Processos Que Ele Tem Alinhando E Entendendo Esses Trade Off Risco Custo No Final Do Ano Passado Começo Desse Ano E Nós Estamos Finalizando Agora Em Outubro Toda Toda A Estratégia Toda A Forma De Operação No Brasil A Gente Já Aplicou Algumas Ferramentas Na Área De Saneamento E Água Já Aplicou No Metrô Também Na Área De Eletricidade E As Empresas Começam A Entender As Vantagens Que Eles Começam A Ter Com Esse Alinhamento Então A Nível De Gestão De Ativos Para Finalizar O que Eu Queria Falar Com Vocês É Gestão De Ativos É Uma Abordagem Que Vai Extrair O Melhor Valor Econômico De Seus Ativos Mas Focado No Benefício Que Ele Traz Para Organização E E Para Partes Interessadas Do Negócio Você Reconhece Que Os Ativos Eles Precisam De Diferentes Ferramentas Diferentes Procedimentos Em Cada Fase Do Seu Ciclo De Vida Seja Na Hora Da Compra Seja Na Hora Do Projeto Seja Na Hora Da Operação Da Manutenção Ou No Momento De Descarga Então Reconhecer Que Cada Fase Do Ciclo De Vida Tem Que Ter Uma Ferramenta Diferente Uma Estratégia Diferente Para Ele É Importante E É Isso Que A Justa Nos Processos De Gestão De Ativos Tem Tanta Importância Quem Trabalha Em Todas As Outras Funções Ou E Compreender Que A Gente Gerenciar Risco Econômico Considerando O Estado Atual Do Ativo E Essa Mudança Ao Longo Da Fase Que O Ativo Pode Estar Numa Vida Útil Pode Estar Em Fim De Vida Uma Vida Madura E Como Eu Vou Gerenciar As Tomadas De Decisão A Cada Um Nesse Momento É Isso Que A Traz Nessa Mudança De Process E Nessa Mudança De Trabalho Quando Você Implanta Um Modelo De Gestão De Ativos De Uma Sistematização Dessa Gestão Então A Ideia Que Eu Queria Passar Para Vocês Era Um Pouco Desses Conceitos Ligados A Gestão De Ativos Ligado A Sistematizar Essa Gestão De Ativos E Por Que Fazer Essa Sistematização De Gestão De Ativos E De Alinhados Se Quando Você Chega Lá Na Sua Área E Pergunta Qual É O Retorno Sobre Os Ativos Que Você Tem O Ebitda Qual É O Resultado Que A Sua Empresa Tem Se Os Técnicos Têm Essa Visão Se Vocês Sabem O Que Os Acionistas Da Sua Empresa Consideram Como Valor Para Aquela Empresa E Quais São Os Objetivos Estratégicos Que Essa Empresa Tem Se Com Isso A Gente Consegue Sistematizar As Nossas Ações Do Dia A Dia E Que Benefícios Vocês Conseguem Enxergar Se Vocês Conseguissem Tomar As Decisões No Momento Correto Para Comprar Para Operar E Para Descartar Esse Ativo Com Isso Eu Vou Encerrar A Minha Apresentação Vou Chamar A O Zaya E Deixar Em Aberto Para Que A Gente Troque Alguma Ideia Alguma Conversa Zaldo É Deus Por Gentileza Isso Agora Estamos Com A Dupla Dinâmica No Ar Parabéns Pela Palestra Os Dois Realmente Foram Dados Interessantíssimos E Fico Muito Feliz De Que Eu Não Tenho Dúvida Alguma Pelo Alguns Comentários Ali Do Chat Do Youtube Já Teve Gente Que Já Entendeu Bem O Que Nós Estamos Vivendo Hoje No Brasil Que É Uma Realidade Que Muitos Querem Fugir Mas Eu Não Quero Trazer Nada Sem Antes Trazer Algumas Reflexões Algumas Perguntas Dos Profissionais Que Colocaram Observações Ali No Youtube Então Antes De Mais Nada Quero Agradecer A Todos Aqueles Que Estão Contribuindo Conosco No Youtube Ou Mesmo No Zoom É Sempre Espetacular Poder Recebê-los Aqui Nas Nossas Palestras E A Finalidade É Justamente Essa Trazermos Informações Que Suscitam Dúvidas Que Nos Tragam Questionamentos E Que Nos Façam Também Repensar Reavaliar E Reaprender Até Como Nós Também Realizamos As Nossas Palestras E Buscamos Nos Atualizar Dos Diversos Saberes Que Existem Aí Mundo Afora Eu Quero Começar Aqui Uma Pergunta Da Beatriz Que Está No Youtube Professor Eder Você Mencionou Que Nós Tupiniquins Estamos No Nível Sigma 3 Qual É A Nossa Maior Deficiência E Como Podemos Contribuir Para Alterar Esse Cenário Excelente Pergunta Então E A Resposta É Simples Eu Não Vou Nem Falar Das Coisas Que O Mestre Godoy Falou Que A gente Tem Um Parque Totalmente Sucateado Porque Ele Já Falou Tudo Não Tem Nem O Que Complementar Mais Mas O Problema Bia É O Seguinte O Que Acontece Eu Vou Falar Principalmente Como 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 Consultor Também Na Área A A Gente Não Tem Engenharia Básica Sendo Utilizado De Forma Correta A Gente Não Tem Seis Sigma Não Tem LIM A Gente Não Tem Kaizen A Gente Não Tem 5S É Pra Vocês Ó Se não Não Fale a Memória É Uma Das Primeiras Palestras Aqui Da Do Seagram Foi Do Mestre Hiroaki Kukodai Que Ele Falou Justamente Isso Ele Falava Do Motainai Ou Ou seja A gente Não Tem O Básico Do Básico Ainda Inclusive Pegando Um Gancho Do Que O Mestre Godoy Comentou Por exemplo Eu Trabalhei Algum Tempo Eu Era Gerente De Produção E A Manutenção Estava Debaixo De Mim Eu Lembro Que Eu Fiz Um monte De Estudo De RCM Usando Cadeias De Markov Algoritmo Pesado De Pesquisa Operacional Mostrando Algoritmo Genético Para Você Estimar Lá Quanto Tempo Duraria O Ciclo De Vida Do Ativo E Chega Em Finanças O Pessoal Fala Assim Então Esse É o Nosso Problema A Gente Precisa Começar A Trazer Mais Ciência Mais Tecnologia E Eu Não Estou Falando De Engenharia Básica Engenharia Absolutamente Básica Então Assim Sem 5S Sem Kaizen Sem Lin Sensei Sigma Tendo Como Base A gente Não Consegue Usar Ciência De Nível Avançado Que a Indústria 4.0 Precisa Por exemplo Um monte De Coisa Que o Mestre Godoy Comentou Eu Fazia Na Unha Na Minha Épo Eu Não Usava Inteligência Artificial Mas A gente Não Tinha Os Dados Suficientes E A gente Principalmente Não Tinha Apoio De Finanças Esse é o Problema Falei Alguma Bobagem Mestre Godoy Não Professor E assim Eu passei Por tudo Isso Também E Eu Tenho Uma Certa Dificuldade E Tinha Bastante A Falta Do Apoio De Finanças Era A Falta Da Gente Ter A Linguagem De Finanças Também Para Conseguir Traduzir Os Nossos Estudos Para Finanças Então Mas Você Tem Razão Num Ponto Parece Que O Pessoal Se Forma Engenharia Entra Nas Empresas E Rasga O Diploma Porque A Gente Não Aplica Ferramentas Simples Importantes Você Mostrou Várias Ferramentas Bastante Sofisticadas Mas A gente Não Aplica Nem A Simples Então A A Gente Precisa Mudar Um Poco Esse Conceito A A Sistematizar A A A A A A Disso E Entender Que Isso Vai Trazer Resultado Eu Lembro De Uma Consultoria Que Eu Fiz Então Eles Me Chamaram Para Fazer Pesquisa Operacional É Isso Que Eles Me Chamaram E Daí Eu Cheguei Lá Não Tinha 5S Na Fábrica E Daí Vamos Lá Arregaça As Mangas Vamos Aplicar 5S Com 5S Eu Quase Que Dupliquei A Capacidade Horária Da Fábrica E Não Precisou Fazer Mais Nada O Objetivo Era Ganhar 50% A Mais De Produção E Qual Era O Problema Da Fábrica Chamava É Um Treco Chamado Caos É Arte É De Rir Mas É Verdade É Verdade Bom Tem Uma Pergunta Do Haroldo Ribeiro Para o Edgar Por Que A maioria Dos Projetos De Lean Six Sigma Não Parte De Uma Visão Do Cliente Ou Seja Mercado Mas Sim Das Perdas Dos Processos Mestre Haroldo Então Isso Daí É Visão Incorreta Da Metodologia A Gente A Gente Não Está Sendo Apurado Critical To Satisfaction De Forma Correta E Eu Concordo Com Você Eu Vejo Um monte De Erro Nessa Direção E Uma Outra Coisa Importante Também É Que Acontece Que Está Ligado Que O Mestre Godoy Comentou E Eu Acho Que Na Minha Palestra Anterior Também Eu Falei Um De Isto É A História Do Gerente De Valor É O Cara Que Consegue Enxergar Valor Na Empresa Como Um Todo Porque Os Gerentes E Eu Estou Falando Isso Também Porque Eu também Fui Gerente Você Quer Enxergar Lá No seu quadradinho Só que A partir Do momento que Você Enxerga Só No seu Quadradinho Na Hora Que Você Faz A Sumo Vitorial Acontece Aquele Desastre Que Começa Godoy Comentou Esse Que é O problema Quero Fazer Um comentário Do Rodrigo Tavares Parabéns Aos Professores Milton Eder Osvaldo Excelentes Palestras Acompanhando Aqui De Manaus Tem Gente De Curitiba Que Se Não Me Fale A Memória Tá Aqui Uma Uma Coisa Que Eu Vou Pedir Nas Próximas Paradas Para o Pessoal Registrar De Onde Vem De Onde Está Assistindo Porque É Uma Coisa Interessante Às Vezes Aparece Gente Até De Onde A A Beatriz Coloca Aqui Professor Osvaldo A Nomenclatura É Gestão De Ativos Industriais O Transporte Urbano O Mercado Agrícola De Mineração E Construção Deveriam Ter Uma Beatriz Exatamente Beatriz Todo Negócio Que Foi Montado Utilizando Ativos E O Agronegócio E Essas Empresas Que Você Citou Todas Elas Deveriam Sim Montar O Seu Objetivo Porque Elas Têm Uma Finalidade Elas Foram Criadas Com Objetivo Os Acionistas Têm Essa Expectativa Então Isso É Aplicável Quando A A A A A A A A Mas É Um Industrial Amplo É Um Industrial De Ativos Então Se Você Eu Trabalhei Muito Com A Área Florestal De Papel E Celulose É Muito Similar Também A Área Agrícola Da Parte De Cana Aqui Na Minha Região É Bastante Forte Tudo Isso São Negócios Que Dependem Do Ativo E Que Deveriam Sim Ser Alinhados Estruturados Da Forma Com Que A Norma Recomenda Que Você Entenda Para Que Você Existe Para Que Você Foi Criado Qual Contexto Em Que Você Se Insere E A Partir Dali Criar Políticas E Diretrizes E Estratégia Para Cuidar Desses Ativos E Para Extrair Esse Valor Desses Ativos O Haroldo Ribeiro Coloca Uma Observação Aqui Bastante Interessante Importante A Gestão De Ativos É Fundamental Deveria Ser Uma Diretoria Ligada Diretamente A Presidência Da Empresa Eu Quero Fazer Um Complemento Em Cima Dessa Observação Do Arodo Porque Ele Eu Sou Prova Vivo De Algo Semelhante O Que Ele Escreveu Aqui Eu Tive A Oportunidade Junto Com Arodo Na Mercedes-Benz No Brasil E As Nossas Atividades Eram Ligadas A Vice Presidência Ou Que Nós Chamávamos Na Época A Diretoria Técnica E Isto É Um Ponto Fundamental Para Fazer Com Que Os Projetos Aconteçam A Contento Então Nós Tivemos Os Projetos De Caizem Projetos De 5S Projetos TPM Projetos De RCM Todos Eles Embasados Em Princípio Ligados A Vice Presidência Da Área Técnica Por Que Porque É o Melhor Local Para Você Pendurar As Responsabilidades Então Nós Desenvolvimos As Ações Eu Foro Inúmeras Vezes Que Eu Fui Reportar Nas Reuniões Da Vice Presidência Os Resultados Que Eram Alcançados Em Cada Um Desses Projetos Então Essa Observação Que O Arodo Fez É Primordial E Deve Ser Muito Parabenizada Para Aquelas Empresas Que Estão Aí Praticando Obviamente Como Dice O Professor Alô Tem Toda Razão E Um Dos Pontos Que A gente Discute Muito Junto Aos Clientes É Que Se Não For Montado Um Comitê Estrutural Multidisciplinar E Que Seja Delegado Autoridade Pela Alta Direção A Este Comitê Esquece Você Não Vai Implantar Nada É Esse O Grande Desafio Porque A gente É Chamado Nas Empresas Pelo Gerente De Manutenção Porque A empresa Já Entende Que É O Ativo É Da Manutenção Quando Ele Olha O Tamanho Da Complexidade De Você Precisar Da Alta Direção Dando Suporte Então O Professor Arou Tem Toda Razão Nós Precisamos Ter Uma Diretriz Um Suporte Da Alta Direção E Uma Delegação De Autoridade A Um Comitê Transversal Um Comitê Multidisciplinar Que Seja Representado Por Todos Que Fazem Parte Do Ciclo Do Ativo Do Ciclo De Vida Muito Boa Colocação Do Professor Perfeito O Marcos Alessandro Diniz Ele Comenta Falta Conceito Para Grande Parte Das Diretorias Empresariais Sobre O Tema Gestão De Ativos Eu Tenho Certeza Absoluta Disso Marcos E Esse É um Dos Motivos Do Cagran Criar A Possibilidade Para Que Profissionais De Alto Nível De Gestão Posso Estar Aqui Acompanhando O Professor Miguel Melo Filho Também Fez Comentários Relembrando Os Princípios Do LIM Do 5S TPM E Outras Observações Mais Eu Quero Fazer Uma Colocação Aqui Vou Pedir Opinião De Vocês Dois Oswaldo E Éder Eu Quando Comecei A Desenvolver Política De Manutenção Eu Lembro Que A Mercedes Benz Foi Praticamente A Primeira Empresa A Ter Uma Política De Manutenção Aqui No Brasil Depois Acabou Sendo Multiplicado E Depois A Mercedes Foi A Volumando Cada Vez Mais E Isso Tudo Virou Uma Política De Gestão Integrada E Hoje A Política De Gestão Integrada Até Mais Ampla Mas Eu Tive A Oportunidade Com Apoio Da Vice Presidência De Conseguir Visitar Os Boxes Da Fórmula 1 E Eu Entendo Que Hoje Ainda É Um Excelente Exemplo Não Apenas De Como Fazer Um Fórmula 1 Ganhar Uma Corrida Mas Eu Entendo Que Hoje Talvez Seja O Melhor Exemplo Que Nós Temos De Uma Perfeita Gestão De Ativos Porque A Boa Prática Da Gestão De Ativos No Âmbito Da Fórmula 1 Engloba Tudo Isso Tudo Aquilo Que Foram Comentados Ao Lombo Desses Dias Aqui Foi Comentado Aqui Ao Longo Desses Dias Desse Segundo Seminário Mas Porque Obriga Um Verdadeiro Alinhamento De Todas As Atividades Porque Não Basta Apenas Colocar Um Carro Que Ganhe Você Precisa Ter Toda A Estrutura Da Equipe Acontecendo De Maneira Bem Uníssona Onde O Resultado Seja O Máximo Possível Não Sei Qual A Opinião De Vocês Eu Não Sei Se Vocês Consideram Eu Tenho Na Minha Cabeça A Fórmula 1 É O Melhor Exemplo De Uma Boa Gestão De Ativos Não Sei Se Vocês Concordam Com Isso Qual Opinião De Vocês Mestre Zeno Eu Concordo Com Você A Fórmula 1 É Um Bom Laboratório Para Um monte De Coisa Para Parte Desenvolvimento De Produto Para Parte Gestão De Segurança E Risco E Para Controle De Ativos Sem Sombra De Dúvida Sem Sombra De Dúvida Porque A gente Não Consegue Atingir Os Resultados Que A Fórmula 1 Exige Sem A Just Ter Todo Esse Tipo De Tecnologia De Gestão Também Zeno A Minha Opinião É A Mesma Eu Diria Assim Fica Geralmente Em Esporte É Mais Fácil Você Definir Os Objetivos Estratégicos É Mais Fácil Você Saber Aonde Você Quer Chegar Você Tem Os Objetivos E As Metas Muito Bem Marcadas Uma Substituição De Pneu De Uma Fórmula 1 Você Tem 12 15 Caras Em Volta Cada Um Sabe Qual É O Seu Papel Mas Ele Sabe Qual É O Resultado Para A Companhia Como Todo Ele Sabe Quanto Custa Se Ele Perder Um Segundo Para Aquela Empresa Então Quando Você Vai Nas Nossas Empresas Você Não Tem Essa Relação O Operador Que Está Fazendo Uma Substituição Ele Nem Sabe O Que Significa Para Do Que É Uma Gestão Otimizada De Ativos Sem Dúvida Vou Só Lembrar Um Fato Aqui Quando Você Fala Daquela Curva Que É A Curva Operacional Que Hoje A gente Luta Para Manter O Equipamento Lá Por 35 40 45 Anos Em Vida Na Fórmula 1 É Um Ano O Motor É Um Ano Vejam Só O Motor É Um Ano Na Corrida De Moto Velocidade Aquela Pecinha Chamada Corrente De Transmissão Ela Dura Um Ano Dura Exatamente Um Ano Isso Se Ela Não For Perdida Ao Longo Do Ano Mas O Máximo Que Uma Equipe De Moto Velocidade Utiliza Uma Corrente De Transmissão É Um Ano E Ela Tem Que Dar O Melhor Resultado É A Última Corrida De Fórmula 1 A Equipe Da Mercedes Bens Trocou Pneus Dos dois Carros De Fórmula 1 Que Estavam Na Pista Em Menos De 10 Segundos Olha Olha Só Era O Tempo Que Eles Estavam Na Pista Entrou Primeiro Trocou Chegou Segundo Trocou Também E Os Dois Voltaram Para As Posições Que Estavam Diante Dos Seus Concorrentes Então É Uma Verdadeira Loucura Você Ver A Operação De Uma Fórmula 1 São Aspectos Que Eu Jamais Esqueci Na Minha Vida Profissional E Uso Muito Isso Quando Quero Trazer Elementos Mais Novos Para Que As Pessoas Possam Entender O Que Significa Uma Boa Gestão De Ativos Aqui Tem Uma Observação Do Flávio Fontenelle Onde Ele Coloca O Seguinte Caro Professor Godoy Sendo O impacto Da Gestão De Ativos Tão Significativo No Resultado Das Empresas Como Aumentar A Penetração Deste Conceito Na Mente Do Empresário Brasileiro A Bola Está Contigo É Uma Pergunta Boa Se Alguém Tiver Uma Resposta Boa Gostaria De Ouvir Também Mas No Fundo A Gestão De Ativos Em si Ela É Um Processo Bastante Recente É Uma Norma De 2014 Começou A Ser Construída Em 2011 2012 Então Ainda Existem Ferramentas Sendo Desenvolvidas Indicadores De Performance Saindo Em Discussão É Um Grupo Muito Grande Comitê TC 251 Ele Tem Reuniões Acho que 4 ou 5 Tem Várias Reuniões Do ano Essa Norma Ainda Vai Ser Revisada O Que É Importante É Esse Trabalho Que Inclusive Que O CA Grã Vai Vim A Fazer É Começar A Difundir Essas Informações Através De Palestras Através De Cursos E Essa Difusão Vai Levantar Essa Visão Para os Empresários Porque Não vai Existir Empresário Que Sabendo Que ele Pode Investir 100 Para Ganhar 200 E Se Você Conseguir Ter Ferramentas Para Comprovar Isso Para Ele Dinheiro Ele Tem O Difícil É Que A Gente No Nível Médio Não Consegue Comprovar Isso Claramente Então O dia Que a Gente Tiver As Ferramentas Para Demonstrar Isso Que Já Existem No Mercado Algumas Ferramentas Que Geram Cenários Que Demonstram Isso Se Você Falar Me empresta 100 Que Eu te Devolvo 200 Amanhã Não Tem Empresário Que Não Faça Isso O Duro É Que Você Fala Me empresta 100 Porque Meu Equipamento Está Quebrando E Aí Eu Vou Continuar Gastando Do jeito Que Eu Gasto E Não Vou Performar Nada Melhor Então Não Te empresta 100 É Esse Trade Off Risco Custo Que A gente Tem Que Começar A Levar Os Empresários E Aí A Decisão É Rápida Você Tem Tudo Sabe Goldoy Isso Foi Em 2019 Foi Antes Da Pandemia A Pandemia Começou Em Novembro De Dezembro De 2019 Que Ninguém Acreditava Era Tudo Um Resfriadinho E 2020 Nós Pouco Saímos De Casa 2021 Nós Estamos Nós Fomos Reaprendendo E Saímos De Casa Através Da Internet Eu Pessoalmente Saio De Casa Todo Dia Ainda Acreditava Eu Saio De Casa Usando A Internet Mas Eu Tive A Portada De Visitar Em 2019 Uma Empresa Que É Do Ramo Automobilístico Uma Fábrica De Autopeças E Quando Eu Fui Visitar A Empresa Eu Quase Caí Da Cadeira Eu Me Sentia Entrando Na Empresa De 30 Anos Atrás E E Aqui Na Região De São Bernardo Do Campo Ainda Em 2019 Eu Tive A Oportunidade De Participar Na Universidade Federal Aqui De São Bernardo Do Campo De Um Seminário Basicamente Sobre 5S E Eu Tinha Feito Meados De 2019 Inclusive Foi Lá Na FEM Eu Tinha Feito Uma Pesquisa Com Cerca De 150 Profissionais Da Área De Manutenção Basicamente Com os Nossos Alunos Distribuir Lá Questionar Para Mais De 400 Alunos Um Questionar Bem Simples Você Pratica 5S Que Tipo De Norma Você Usa Ou Você Usa 5S TPM Você Usa RCM Mas Olha Eu Obtive 115 Respostas Godoy Dessas 115 Respostas Cinco Ou Seis Empresas Responderam Que Praticavam 5S De Maneira Integral E 115 Respostas Cinco Ou Seis Empresas Praticavam 5S De Forma Integral Ou Seja Iam Até Etapa Da Auditoria Ou Ou seja Muitas Empresas Praticam Não Praticam Começam Para O Haroldo Está aí Para Comprovar Isso É Sempre Uma Luta Nós Fazermos O Minimo Minimorum Que É Para Fazer Com Que As Coisas Dêem Resultado De Maneira Mais Rápida Mas Nós Já Estamos Nos Encaminhando Para Para Finalmente E O Professor Vou Chamar De Professor Flávio Porque O Flávio Está Nos Acompanhando Aqui Já Nos Acompanha De Longa Data Mas Ele Fez Aqui Uma Observação Que Serve Para O Éder Caro Professor Éder Parabéns Pelo Excelente Currículo Vita Como Gerir O Tempo E Conseguir Esse Desenvolvimento Pessoal E Profissional Tão Vasto Impressionante Está aí Éder Que Você Explicar Um Pouco Como É Que Você Alcança Esse Volume De Desenvolvimento E Atualização Profissional Aí Essa Loucura Eu Sei Que Parte Disso Está Explicado Nos Seus Cabelos Brancos E Sua Barba Branca Mas Que Tal Se Dar Um Pouco Dessa Trajetória Pessoal E Profissional Porque Pode Servir De Exemplo Para Muitos Então Pessoal É Assim O Que Acontece Ainda Tem As Coisas Que Eu Não Coloco No Currículo Três Faixa Preta Eu Sou Quase Formado No MBA De Gastronomia Como Chefe Internacional E Por Aí Vai Mas Pessoal É Gestão Do Tempo Então Vocês Ficam Assistindo Futebol Vocês Vão Na Churrascada Eu Estudo Então Vocês Ficam Assistindo Novela Eu Estudo Vocês Gostam De Futebol Eu Não Gosto De Futebol Eu Estudo É Gestão De Tempo Literalmente É Isso E Dormir Quatro Horas Por Dia Também Ajudam Bastante Mas Pessoal É Assim O Que Aconteceu Comigo Eu Sempre Gostei Muito Estudar E Efetivamente Eu Nunca Parei Desde Que Eu Comecei A Fazer O Primário Eu Continuo Estudando Até Hoje E Eu Entrei Para 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 Vida De Professor Vamos Dizer Assim Muito Cedo Eu Comecei A A A A Particular Eu Tinha 16 Anos Comecei Da Aula Particular De Matemática E Na Vida Como Professor E Daí Eu Terminei O meu curso Técnico Dava A aula De Todas As matérias Daí Eu Entrei Na Faculdade Quando Cheguei No Segundo Ano Eu Dava Aula Do Primeiro Quando Cheguei No Terceiro Dava Aula Do Primeiro Do Segundo Então Tudo É Uma Questão De Gestão De Tempo É assim É Eu Vejo Isso Vou Até Colocar Isso Também Para Oswaldo Muita Gente Pergunta Pô Zé Você Está Caminhando Já Chegando Nos 65 Anos De Idade Para Que Continuar Estudando Para Que Você Precisa Fazer Tudo Isso Na Realidade Pessoas De Cabelo Branco Como Eu Godoy Como Você Que Está Caminhando Para Chegar A Ter Os Cabelos Brancos Que Eu Tenho Na realidade A gente Faz Porque A gente Gosta É Nossa Missão É Nosso Propósito É O Nosso Ikigai Nós Gostamos De Fazer Isso Nós Gostamos De Ensinar Eu Tenho Certeza Eu Tive A oportunidade De Trabalhar Com Celso Azevedo Por Um Período Foi Bem Antes Da Pandemia Isso Foi 2015 Se Vamos Continuar Brigando Para Implantar Vamos Trazer Gestão De Ativos A gente Já Falava Isso A norma Tinha Recém Sido Aprovada E Nós Falávamos A respeito Disso Vamos Insistir Vamos Insistir Aí O Brasil Entrou Numa Situação Bastante Crítica E A Situação Acabou Declinando Nos Objetivos Empresariais Aqui No Brasil E Nós Acabamos Nos Afastando Um Pouco Do Ambiente Do Tópico Gestão De Ativos Mas Não Deixamos De Mantê-lo Dentro Do Nível Universitário Porque Entende Que Na Universidade É Um Campo De Estudos Por Isso Que A Gente Insiste Que Gestão De Ativos Tem Que Continuar Permitindo Acesso Aos Profissionais Que Acessam Ambiente Universitário No Pós Graduação Porque É Primordial E Isso Eu Tenho Procurado Levar A parte De Gestão De Ativos Também Dos Dois Três Cursos De Pós Graduação Que Eu Tive Acesso Tenho Acesso Porque É Primordial É O Único Lugar Apesar De Estar Ainda Acessando Profissionais Da Área De Manutenção Executivos De Manutenção Eu Não Tenho Dúvida Que A Insistência É A gota D'água Pingando Que Ela Vai Acabar Perfurando E Vai Chegar No Momento Que As Coisas Vão Acontecer De maneira Mais Rápida Eu Quero Passar Aqui A Palavra Para Vocês Para Que Vocês Façam As Suas Considerações Finais E Nós Possamos Encerrar O Seminário E Encerrar Também A Noite De Hoje Godoy A Palavra Tua Para Suas Considerações Finais Eu Só Tenho A Agradecer Gostei Muito De Assistir Também A Apresentação Do Professor Eder Trouxe Várias Recordações De Ferramentas E Evoluiu Muito Eu Gostaria De Agradecer A Todos Que Assistiram A Todos Que Vão Assistir Ainda Porque Fica Gravado No Canal Do C.A. E Dizer Que Eu Acredito Muito Que A gente Pode Sim Na Indústria Nossa Redirecionar As Nossas Atividades Fazer Para Aumentar Os Resultados Das Nossas Empresas O Brasil Tem Gente Muito Competente Me Assusta Realmente A gente Parar De Aplicar Técnicas E Metodologia Quando A gente Entra Na Empresa Então Isso A gente Precisa Retomar Nós Precisamos Fortalecer A Capacidade Desses Jovens Que Estão Entrando Nas Empresas Eles Precisam Entender Aplicar Técnicas E Falar A Linguagem Do Negócio Então Falar Em Gestão De Ativos É Falar Em Linguagem Financeira Em Valor E Conseguir Trazer Para Dentro Da Sua Empresa Essa Participação Integrada Para Que A gente Realmente Comece A Ter Resultados Superiores Seja Na Empresa Seja Na Indústria Seja No Campo Aonde A gente Tiver Ativos Funcionais Obrigado Zé Pela Oportunidade Prazer A Prazer A A Distância Mas Obrigado Éder Suas Considerações Finais Por Gentileza Bom Mestre Zé Então Primeira Consideração Final Muito Obrigado Mais Uma Vez Pela Oportunidade De Estar Aqui Conversando Com O pessoal Do Sagan Conversando Com O Público Isso É Uma Atividade Muito Prazerosa Gostei Muito E Só Complementando A Minha Última Resposta De Como é Que A Gente Faz Isso O Que É O Ikigai E Eu Estou Até Com Meu Bebê De 98 Quilos Aqui Agora Eu Costumo Contar Uma historinha Muito Curtinha Que Dá Pra Entender Bem Há Mais Ou Menos 3 Bilhões De Anos Atrás Surgiu As Primeiras Formas De Energia De Vida Aqui No Nosso Planeta Que Eram Animais Unicelulares E Eles Ficaram Assim Durante 2 Bilhões De Pequeno Eles Não Evoluíram Porque Não Tinha Foco Porque Eles Não Faziam Um Processo Chamado Evolução Há Um Bilhão De Anos Atrás Mais ou Menos Aconteceu Algo A gente Não Sabe Exatamente O que É Mas Aconteceu A fusão De Duas Dessas Células Num Organismo Novo Que Era Bicelular A Gente Mudou De Trabalho A Gente Vida De Uma Forma Competitiva Para Uma Forma Colaborativa E Um Bilhão De Anos Depois Estamos Nós Aqui Formados Por Mais De 15 Trilhões De Células No Meu Caso Uns 20 Trilhões Mais ou Menos E Por Que Aconteceu Tudo Isso Daí Aconteceu Tudo Isso Daí Por Evolução Esse É O Nosso Objetivo E Eu Estou Falando De Evolução Biológica Mas Eu Não Tenho Dúvida Que Evolução É Tudo Biologicamente Espiritualmente Intelectualmente Sentimentalmente Comportamentalmente De Qualquer Coisa E Para A gente Fazer Isso Daí A gente Precisa Estudar A gente Precisa Se Iluminar Em Todos Aspectos Que A gente Não Pode Deixar Para Fora O Intelectual Então Por Isso Que Tem Que Estar Sempre Estudando Eu Agradeço Mais Uma Vez Ao Mestre Zen A palestra Do Mestre Godoy Também Foi Fantástico Eu Relebrei De Um monte De Coisas Principalmente Das Minhas Tretas Lá Com O Pessoal De Finanças Muito Interessante Agradeço Muito Também Aprendi Muito Com Você Mestre Godoy Muito Obrigado Obrigado Mestre Zen Bacana Muito Obrigado A vocês Se vocês Me Permitirem Recomendar A vocês Que Estão Aqui No Zoom E A vocês Que Estão Aí No Youtube Lembre-se De uma Coisa Extremamente Importante Nós Da Manutenção Sabemos Conversar Parcialmente A Linguagem Das Máquinas Sabemos Falar Um Pouco Tecnicamente De como Se faz A Manutenção E Sabemos Muito Pouco Falar A Linguagem Da Grana Que É O Que Interessa Para o Empresário E O Que É O Que Interessa Para os Resultados Financeiros Então Se Vocês Me Permitem Uma Boa Recomendação Entendam Como Funciona A Linguagem Da Grana A Linguagem Da Grana É O Que Traz Uma Boa Parceria Para Todos Aqueles Que Estão Imbuídos Da Vontade De Fazerem Uma Boa Gestão De Ativos E Aquela Velha História A Manutenção Do Minimum Minimorum Depende Muito Do Teu Envolvimento E Do Apoio Da Auto Administração Mas Lembrem-se Tem uma Observação Do Celso De Azevedo Que Eu Nunca Esqueço E Uso Sempre Nos Cursos De Pós Graduação Os Aspectos Técnicos Nós Sabemos Nos Virar Muito Bem Como Bem Disse O Goldói Nós Mantemos Equipamentos Por 35 40 45 50 Anos Aí Em Vida Agora Falar A Linguagem Financeira Ela É Extremamente Crucial Nos Dios De Hoje Mas Falar De Lucro Cessante Legal Falar De Lucro Legal Falar De Perenidade Legal Agora Empresário Não Interessa O Acionista Ele Só Quer Saber O Seguinte Bacana Tem Um Bonto De Coisa Acontecendo Governança Boa Governança Corporativa Não Quanto Eu Ganho Quanto Eu Ganho Se As Ações Estiverem Corroborando Tendo Resultados Em Cima Dos Bons Resultados Empresariais O Cara Se Livra Da Ação Em Dois Palitos Ele Entra Lá E Ele Como Diz O Professor Peterson Pirola Os Robôs De Investimento Fazem Tudo Muito Rapidamente Não Tem Nem A Preocupação De Você Se Sentir Chateado De Ter Vendido Uma Ação O Robô De Investimento Ele Cumpre Ordens Você Cria Um Plano De Trabalho Para o Robô De Investimento Ele Vai Cumprir Para ele Não Importa Se A Empresa De B Se Se O O O O O O Se A Empresa Dando Dinheiro O Robô De Investimento Compra A Empresa De Dar Dinheiro Naquele Instante O Robô De Investimento Vende Ponto Nós Temos Temos Que Ter A Cabeça Voltada Ao Empresário Ao Ambiente Empresarial Sem Nos Esquecermos De Que Somos Seres Humanos Seres Humanos Não São Máquinas Mas Seres Humanos Tem Que Aprender A Dar Resultado De Manera Continual Então Pessoal Novamente Éder Muito Obrigado Godoy Muito Obrigado Gratidão A Deus Por Mais Esse Dia Que Nós Nos Encontramos Cuidem-se Cuidem-se Ao sair de casa Tomem banho De álcool gel Usem duas Três Máscaras Saiu De casa Retorna Para casa Toma banho Joga roupa Para lavar Troca as meias Troca o sapato Álcool no sapato Banho de tudo Mas Cuidem-se A pandemia Ainda está Ainda se faz Presente No nosso Meio Mas Foi muito Bacana Poder Estar Aqui Com Vocês O meu Muito Obrigado E a minha Última Recomendação Nós Estaremos Aí Alguns dias Afastados Da telinha Mas O nosso Querido Grande parceiro Professor Haroldo Ribeiro Está com suas Lives Acontecendo Todas as Segundas-feiras E na próxima Segunda-feira Ele começa Um novo Circuito De lives É um Profissional É um profissional Que nos Apoia No Seagram Defende O Seagram Luta Pelo Seagram E tem Divulgado A imagem Do Seagram Então Se vocês Quiserem Ocupar O espaço Do Seagram Ao longo Da próxima Semana Segundas-feiras Acompanhe As lives Do professor Haroldo Ribeiro Porque Ele é Um entusiasta Desta Ferramenta É um entusiasta Do Seagram A quem Eu agradeço Deixo aqui Muito bem Marcado O respeito Que todos nós Temos pelo professor Haroldo Ribeiro Que é realmente Um entusiasta E a vocês Os outros 39 Que não estão Aqui presentes Também Todos entusiastas Do Seagram Defendem Por diletantismo Essa nossa Vontade De levar O conhecimento Aos profissionais Brasileiros Não só aqui Da América do Sul Ontem O professor Rogério Comentou Um colega Nosso Que mora Na Alemanha Assistindo As palestras Do Seagram O Peter Foi muito bacana Saber disso Eu não ouvia Falar do Peter Fazia 20 anos Mais ou menos E é bom saber Que o Peter Acompanha O Seagram Muito obrigado A vocês A vocês No Youtube Os meus agradecimentos A vocês Aqui do Zoom Os meus agradecimentos E agora Tchauzinho Tchauzinho Vou apertar O botãozinho E encerrar aqui Até mais Para vocês Até uma próxima Fiquem Tchauzinho Tchauzinho